Bom dia a todos os amigos presentes, bom dia deputado, amigo, está aberta a nossa sessão de audiência pública, onde nós vamos tratar denúncias contidas no relatório Indústria do Petróleo e Conflitos Ambientais na Baía da Guanabara, o caso do Comperge, da plataforma Desca Brasil. O requerimento para a realização deste evento é de autoria dos deputados Sarney Filho e Chico Alencar. Comunico a todos que este evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente nos seus horários na programação. E quero justificar a ausência do deputado Sarney Filho, que se encontra no seu estado, Maranhão, e convido para compor à mesa dos trabalhos os seguintes palestrantes. Luciana Silva Garcia, diretora do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Cristiane Faustino da Silva, relatora nacional para o direito humano ao meio ambiente da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, Plataforma Desca Brasil. Convido também o senhor Alexandre Anderson de Sousa, presidente da AOMAR, Associação Homens e Mulheres do Mar. Espero que o senhor não invoque Netuno. O senhor, vou justificar aqui, o senhor Carlos Klink, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, foi convidado a participar deste evento. Na tarde de ontem, a assessoria parlamentar do Ministério do Meio Ambiente enviou mensagem pela qual ressalta que Entendemos que a mencionada pauta não se encontra diretamente afeta a este Ministério, referindo-se a um licenciamento estadual realizado pelo INEA Rio de Janeiro, ou seja, matéria seria de interesse estadual impossibilitados de comparecer. Portanto, apresentamos escusas, escusas é bom, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Também, o senhor José Aparecido Barbosa, gerente do relacionamento comunitário da Gerência Executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, não poderá comparecer, porque se encontra de férias. A Petrobras informou que, neste momento, não seria possível designar profissional igualmente qualificado para participar da audiência pública. Prestados esses esclarecimentos, eu quero dizer aos meus queridos expositores que terão 20 minutos para cada um, temos ali um cronômetro para orientação. comissão, eu quero também observar que os parlamentares e demais presentes que esta comissão promoverá é isso, um debate interativo. Nós estamos ampliando o nosso auditório, estamos entrando ao vivo na internet pelo portal e democracia e que os nossos assessores farão a mediação com os internautas e também que essa sessão gravada solicitamos aos senhores palestrantes que assinem a liberação de suas imagens para transmissão em programas desta casa. Esse é um problema que nós, ambientalistas, enfim, as pessoas ligadas às questões do meio ambiente, temos enfrentado ao longo de muitos anos. A precaução sobre acidentes nesse, enfim, nessa relação entre patrimônio natural e a extração de petróleo, temos tido algumas dificuldades. não é nenhuma novidade estarmos novamente debruçados sobre essa questão, vez que nós avançamos muito pouco no sentido da prevenção desses acidentes. antes de passar a palavra aos palestrantes, eu, como é procedimento normal dessa casa, eu quero passar a presidência dos trabalhos ao deputado proponente Chico Alencar, que deverá conduzir a discussão. Então, muito obrigado Chico, muito obrigado a todos e bom debate, hein? Com Chico é uma garantia do bom debate. Agradeço ao deputado Pena, do PV de São Paulo, nosso presidente da comissão, da atuante comissão de meio ambiente, apenas para pedir desculpa a todos que estão aqui, a todos que nos acompanham, aos nossos convidados que atenderam o convite por uma lacuna absurda, inaceitável, limitadora nessa audiência, mas não inibidora dela. Sua importância continuará existindo, mas é inaceitável, quero reiterar aquilo que o presidente Pena já comunicou, é inaceitável que o poder público, para além do legislativo, que, obviamente, não só acolhe, propõe, realiza essa audiência, é como lhe dá o devido valor. O nosso presidente da comissão é que esteve para abri-la e vocês sabem, como se diz aqui no parlamento, quinta-feira é dia de vazante. Hoje, as sessões até na quarta-feira vão até tarde, acreditem, eu tive que dar uma olhadinha no primeiro tempo de Flamengo e Goiás, no cafezinho do plenário, com a maioria torcendo contra, que é para um flamenguista uma verdadeira injúria, porque todos, tinha deputado de Pernambuco, de Minas, rapaz, vai cuidar lá do teu América Mineiro, do Náutico, mas não, todos contra, né? Mas nem assim, mas de qualquer forma eu estou fazendo essa digressão futebolística para dizer que nós ficamos aqui até dez e meia da noite na sessão, em geral, assim, concentra muito terça e quarta. Quinta de manhã, muitos deputados assumem compromisso nos seus estados, ainda assim, o deputado Pena esteve aqui, abriu essa sessão e nós estamos e vamos levar até o fim, até a hora que for. Portanto, eu quero fazer esse protesto público mesmo. O Ministério de Minas e Energia dizer que, nas suas atribuições e competências, não teria nenhuma contribuição especial para engrandecer o debate e não enviar ninguém é um desrespeito. em primeiro lugar, a população em geral, a população do Rio de Janeiro em particular, ao Parlamento, que é um dos poderes da República e à sociedade civil e aos movimentos aqui representados. Na mesma linha, a Petrobras, a quem recorremos diante da negativa do Ministério das Minas e Energia, disse que a pessoa que poderia vir aqui, gerente de relacionamento comunitário, da gerência executiva de responsabilidade social, da nossa, Petrobras, tem que ser mais nossa ainda, cada vez mais, não pode comparecer porque está gozando de férias, justíssima, direito, trabalhador e renunciado. Mas é de se supor que uma empresa do porte da Petrobras tenha mais alguém para vir aqui substituí-lo. Então, essa é a razão, inclusive, disse que, como o convite ficou muito em cima, ela não teve tempo para designar profissional igualmente qualificado. Na minha terra, isso se chama conversa para boi dormir. Também, eu não sei qual o grau de omissão mais grave e de desrespeito mais forte, o Ministério do Meio Ambiente. Leia-se também todos os seus órgãos vinculados, como o IBAMA. Diz que não pode vir, como o deputado Pema já destacou, porque a questão em tela refere-se a um licenciamento estadual realizado pelo INEA, Rio de Janeiro. Então, essa matéria é de interesse estadual. O Ministério não é, então, do meio ambiente, é do ambiente compartimentado. Isso não é atribuição minha e não é do Brasil. É o Ministério do Meio Ambiente naquilo que lhe diz respeito pelo papel, pelo regimento. Então, tínhamos que ter aqui o secretário Carlos Mink, o governador Cabral, porque isso é um assunto exclusivamente do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara, como a Baía de Todos os Santos, como a Baía de Santos e tantas outras, como o Rio São Francisco, o Amazonas, são atribuição no cuidado ambiental desses bens naturais ditos brasileiros, só dos respectivos estados. De novo, dito popular, conversa para boi dormir. Então, feita essa, vocês me desculpem, viu, vocês que estão aqui, nossos convidados, mas não dava para, em nome da Comissão de Meio Ambiente, em nome da Câmara dos Deputados, deplorar essas ausências, que, aliás, não são incomuns. Não é a primeira vez que eu mesmo faço essa reclamação. Isso tem um nome simples, desrespeito. É a nossa República, que vai comemorar aniversário daqui a uma semana, pouco mais. Então, como diria o Lima Barreta, República dos Brusundundas. Vamos ao importante, que é a presença de vocês. A audiência é exatamente para algo que o deputado não costuma fazer muito, que é escutar. E, para trazer aqui o clamor da população. Eu sempre reitero algo que pessoas, a quem eu conheci pessoalmente, tenho esse privilégio na vida. Lúcio Costa, irmão da minha madrinha de vida, de criação, e Niemeyer, quando conceberam aqui em Brasília, e o Palácio do Congresso Nacional, colocaram essa cuia côncava sobre a Câmara dos Deputados, para simbolizar que ela é a casa que ouve as demandas da população e todos os seus clamores. Às vezes, a turma tem que chegar bem perto ali da cuia, subir ali em cima, para ver se a gente escuta. A audiência, como aconteceu recentemente em junho, a audiência pública, que é um belíssimo instrumento do Parlamento, ela tem essa finalidade. Escutar o que a sociedade, através de seus diferentes segmentos, tem a dizer sobre algo que é grave, que é importante e que é um problema, como é o caso da implantação do Comperge, da indústria petrolífera, na nossa Baía de Guanabara. Então, a palavra de vocês, para nós, é muito importante. Seria importante também ouvir o contraponto das autoridades, que se omitiram, não vieram, fugiram, mas tenham certeza que tudo será registrado, gravado, anotado e, do ponto de vista desse poder da República, às vezes tão apequenado e desconsiderado, que é o Parlamento, tudo que vai ser dito aqui vai ser objeto de cobrança, de continuidade, de tentativa de superação dessas mazelas que serão apontadas aí, que têm que ser superadas como direito da população. cada convidado vai fazer a sua explanação durante 20 minutos, quando faltarem 5, eu aviso, espero que alguém me providencie aquele famoso cartazinho antipático, mas menos antipático que falar, 5 minutos, aí eu passo, e depois aquele outro, mais antipático ainda, fim, concluir, conclua, por favor, tá bom? Luciana, você tem uma proposta? Pois não. Bom dia, deputado. Fazer uma proposta à mesa, à presidência, da Cristiane Faustino, a relatora da Plataforma Desca, iniciar os trabalhos fazendo a apresentação, se fosse possível, Cristiane? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá, nossa primeira palestrante, é a Cristiane Faustino Silva, da Plataforma Desca, Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que teve o seu foco muito acurado, com muito saber técnico e sensibilidade humana, para o problema que ela vai relatar aqui, do meio ambiente, ali na Baía de Guanabara. Pois não. Bem-vinda, Luciana, Cristiane. Obrigada. Bom dia. Bom dia, estou ouvindo, tá ligado? Ah, agora tá. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que esse momento é um momento importante para a democracia brasileira, para a gente discutir os direitos humanos e também me somar aqui com o deputado e lamentar a ausência de sujeitos importantes nesse debate da questão ambiental. Acho que a questão ambiental e seus vínculos com os direitos humanos, né? Eu acho que essa ausência só demonstra para a gente o lugar dos direitos humanos, né? O lugar reservado aos direitos humanos pelos poderes públicos, pelas autoridades públicas, né? Ou pela maioria, né? Então, uma visão completamente fragmentada, né? Que descola de suas próprias responsabilidades a necessidade de garantir os direitos humanos, né? Então, isso é um pouco emblemático e isso tem sido o que a gente tem visto por aí nas nossas andanças pelos territórios, investigando as violações de direitos humanos, né? Então, assim, queria saudar aqui meus colegas da mesa, saudar o pessoal que está nos ouvindo a partir da presença dos pescadores. Vocês poderiam fazer assim, ó. Os pescadores da Baía de Guanabara. Eu acho que vale a pena fazer uma saudação especial, porque é um povo um povo que tem resistido bastante, né? Rapidamente, eu queria explicar para vocês o que é o nosso trabalho, qual é a intenção, né? Nós somos parte da sociedade civil organizada, né? Somos uma articulação, a plataforma dessa e nessa articulação a gente faz esse trabalho de investigação. A gente recebe denúncias de violações de diferentes campos, né? E faz investigação, vamos nos territórios, conversando com diferentes sujeitos, organizando, conversando com as autoridades, poderes públicos. E a gente tem como uma coisa muito importante do nosso trabalho, que é fortalecer a luta das pessoas, dos grupos sociais que estão tendo seus direitos violados, né? No caso da minha relatoria, direitos fortemente vinculados à questão ambiental, né? E aí a gente não pode esquecer que o meio ambiente não é uma coisa sozinha, né? O direito ao meio ambiente é base lá para você ter garantido muitos outros direitos. direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, né? Então, a nossa intenção é fortalecer esses grupos e fortalecer uma cultura, as lutas por uma cultura de direito no país, né? E também a gente intenciona ajudar o Estado e as autoridades públicas a se darem conta, né? do intenso processo de violação de direitos que a gente tem percebido no nosso país, principalmente argumentado em nome do modelo de desenvolvimento, né? Se dar conta e tomar atitudes, né? No sentido de superar a situação. Nesse sentido, a gente compreende que é absolutamente legítimo que os grupos prejudicados por grandes projetos, como por exemplo, o Comperge, se manifeste, né? Faça denúncia e exija aquilo que é necessário para ter garantido os seus direitos, né? Nos últimos anos, a plataforma Desca, né? Vem recebendo muitas denúncias, né? De casos de violações referentes à indústria do petróleo no Rio de Janeiro, né? Que hoje é um dos setores... Hoje é um dos setores mais estratégicos do ponto de vista econômico, né? Não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, né? O... No período... Para o período de 2007, 2020, o Rio de Janeiro deve receber investimento público e privado da ordem de 309 bilhões, né? Para alguns setores como indústria de transformação, petróleo e gás, logística de transporte, indústria naval, geração de energia. E 54% desse valor vai ser destinado para a indústria do petróleo e gás, né? Então, investimento muito alto, o Estado joga peso na indústria do petróleo como uma estratégia de desenvolvimento econômico, né? E não só o Estado do Rio de Janeiro, mas também o Brasil sobre o argumento de que esse modelo, esses projetos de desenvolvimento produziriam os recursos necessários para enfrentar a pobreza, enfrentar, né? Melhorar os índices, os indicadores sociais do país, né? Então, dentro desse... dessa estratégia, dessa prioridade, aqui está o COMPERJ, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é um projeto inserido dentro do PAC, né? E que é um dos mais importantes investimentos privados, um dos mais importantes investimentos da Petrobras, porque é uma refinaria que também vai ser adaptada para o refino do pré-sal, e aí eu nem preciso dizer que o quanto o pré-sal tem sido, né, discutido, aparecido publicamente como uma... uma grande... uma grande riqueza nacional, né? E o projeto vai ser, né, está sendo instalado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que é um lugar poético, né? A gente conhece a Baía de Guanabara pelas músicas, pelas poesias, cantada por muita gente, né, no samba, mas, na real, é uma região completamente detonada por diferentes atividades industriais, né, e principalmente atividades referentes à indústria do petróleo. O Comperge tem um sítio principal no município de Itaboraí, né, que é a sua base, a planta industrial da refinaria, mas também outras... implica também em outras grandes intervenções, como a instalação de dutos, ampliação de terminal, adutora, ramal ferroviário, né, duto de afluentes, emissário marítimo, enfim, é uma grande, uma imensa intervenção no território, né, um território que é ocupado por diferentes populações e comunidades e, principalmente, a gente vai focar aqui o problema da população e das comunidades de pescadores que vivenciam no entorno da Baía de Guanabara e como elas têm se enfrentado com esse e com outros projetos que estão implementados lá, né. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, ele impacta diretamente sete municípios e, de uma forma mais ampliada, impacta 23 municípios. Então, é uma grande intervenção no território com grandes... atividade do petróleo, a gente sabe que tem alto potencial de contaminação, né, e de impactos também socioambientais. Ela muda a dinâmica dos territórios, né. Do ponto de vista dos valores, em 2010, quando começou as obras na base, no município de Itaboraí, né, se dizia que o projeto valia 8,4 bilhões, né, só que depois vai aumentando de modo que, em 2013, ele passa a ter um valor de 12,7 bilhões de reais. Aí, uma coisa que eu queria observar rapidamente, estou falando rápido por causa do tempo e tem aqui um monte de coisa para dizer, tá? Não sei se vai dar tempo. Uma coisa que a gente observa é o seguinte, é que, ultimamente, né, todos vocês devem ter acompanhado, a gente tem visto, assim, os calorosos debates sobre o petróleo, né, os leilões, a discussão sobre como devem ser distribuídos os royalties do petróleo, né, a importância econômica e estratégica do petróleo, o debate sobre ser ou não privatizado, né, tem aí fluindo na imprensa, na mídia, e todos nós temos tido acesso a esse debate, temos tido acesso a esse debate. Só que, o que a gente pode observar é que, no debate todo, seja envolvendo a imprensa, o congresso, o governo federal, né, e mesmo alguns movimentos, a gente não escuta nenhuma linha, nenhuma linha sequer, sobre os impactos sociais e ambientais dessa atividade na vida das populações onde elas são implantadas, né, então existe um processo de invisibilização total desse, desses impactos, o que é, acaba sendo muito perverso para essas populações, porque elas perdem, é como se elas não tivessem a legitimidade de dizer, olha, peraí, tudo bem, o petróleo, é importante tudo, mas como é que a gente vai fazer para enfrentar os imensos impactos que nós estamos vivenciando lá no nosso território, onde estão sendo implantadas as atividades, né, então tem uma invisibilidade e em nome de um modelo de desenvolvimento, de uma ideia de desenvolvimento, né, que aí a gente tem que questionar, porque um desenvolvimento que é feito, as custas de grupos sociais, as custas do território, eu acho que a gente tem que, no mínimo, questionar, né, então tem um processo de invisibilização e de secundarização das zonas de sacrifício, ou seja, dos locais e das populações que são sacrificadas para a implementação dessa coisa do modelo de desenvolvimento, né, com o petróleo incluído, então, no caso do Brasil, a Baía de Guanabara é hoje uma das áreas, uma das maiores zonas de sacrifício da atividade petroleira, né, mas não só, também de outras atividades, né, da instalação de outras indústrias, do lançamento de resíduos tóxicos, de dejetos industriais, derramamento de óleo, né, o maior acidente ecológico que aconteceu no Brasil foi na Baía de Guanabara em 2000, alguns de vocês devem se lembrar, os pescadores com certeza se lembram, né, onde foi derramado um milhão, mais de um milhão de litros, de um milhão e trezentos mil, e isso é o que foi publicizado pela própria Petrobras, né, pode ter sido muito mais, a quem dizia que foi muito mais, e até hoje os pescadores, as pessoas que foram prejudicadas, não receberam, não foram devidamente, não digo compensadas, mas, não tiveram reparado minimamente os seus prejuízos, né, então é nesse lugar que está esse projeto, então, e foi a partir daí que nós recebemos muitas denúncias de violação, de processo atropelado, de antidemocracia no debate, de violência contra os pescadores e pescadoras que resistiam, né, e aí nós fizemos visitas, conversamos com muitas pessoas, aí eu queria rapidamente falar aqui para vocês, o que que, quais são as nossas impressões, o que que a gente percebeu, né, primeiro que tem um profundo e absurdo descolamento entre a perspectiva de desenvolvimento, o discurso, o argumento econômico e o esforço de garantia dos direitos, então as conquistas das populações, das conquistas democráticas, elas são, elas são desfeitas, né, para poder ser implementado o projeto que é o mais importante a partir do argumento econômico, sobre esse argumento econômico, tudo se justifica, né, então a gente percebeu que nesse contexto, também, há uma baixíssima preocupação da, da autoridade pública, aí eu vou aqui, é, colocar o INEA como emblema, o INEA que foi a, o órgão público, né, o Instituto Ambiental do Rio de Janeiro, que foi o órgão público responsável de fazer os licenciamentos, eu, eu sei que é muito mais do que o INEA, obviamente, a gente sabe que tem uma escolha do governo por um moderno desenvolvimento que talvez não, não se tenha muito como negar quando chega no Estado, né, mas, vou considerar porque foi um sujeito que a gente conversou e foi um sujeito que atuou diretamente no processo, né, então, tem uma profunda, uma, uma baixa preocupação com a situação pré-existente das perdas ambientais, territoriais e culturais das comunidades, pescadores e pescadoras, considerando que a Baía de Guanabara já é uma área bastante impactada com muitos, é, muitos projetos, muitos, é, muito efeito negativo sobre a vida das pessoas e sobre a condição ambiental, não tem muita preocupação, o INEA não se culpou de fazer uma avaliação estratégica do projeto que considerasse os impactos, os novos impactos e os impactos anteriores que, que, presente no território, né, que tenha havido, né, uma grande negligência das autoridades públicas no que se refere às garantias ambientais e sociais frente aos projetos econômicos de forte impacto, né, é, não, há uma pouca preocupação com, com, é, as garantias, as conquistas democráticas, as conquistas democráticas que os grupos sociais impactados enfrentam, né, ou conseguiram ao longo das lutas sociais no Brasil, né, é, se passa por cima de muita coisa, se passa por cima pelo direito de participar na decisão sobre o uso de ocupação do território, por exemplo, né, se passa por cima do direito das comunidades tradicionais a ter os seus ambientes saudáveis para exercitar os seus trabalhos tradicionais e históricos que garantem a sua vida, né, e há muitos questionamentos, né, por exemplo, muitos questionamentos que já são feitos pelo movimento, que pelo próprio Ministério Público e que a gente pode também se fazer. Um primeiro questionamento é sobre a localização do projeto. O projeto está situado num mosaico de unidade de conservação, em parte, falta cinco minutos. Então, vou aqui só citar rapidamente, né, Então, está dentro de uma área de altíssimo valor ambiental, onde estão, onde tem a maior área, os melhores bosques de manguezais, né, que é a Napa de Guapimirim, onde estão as melhores águas do Rio de Janeiro, né, então, é como se tivesse escolhido, uma pessoa disse para a gente na nossa investigação, é que como se tivesse escolhido a dedo o melhor lugar para se implantar o compé, o melhor lugar para os pescadores, para as populações, para a preservação e para a conservação ambiental, né. Então, isso, isso já de cara, já nos traz um problema, né. Uma outra questão que se pode colocar como problema, são os questionamentos sobre a competência de licenciar. Como o Comperge está situado em área federal, porque Bahia é área federal, aliás, Águas do Mar, então, impactam 23 municípios, então, em princípio, ele deveria ter sido licenciado pelo Ibama, que em tese gozaria de um pouco mais de autonomia frente ao governo do Estado, né, mas o Ibama fez algumas ponderações, questionou essa localidade, exigiu que fosse feito mais estudos para ver realmente mais profundamente os impactos, e isso gerou uma certa, um certo esforço político das autoridades públicas para manter o Ibama de fora do licenciamento. Outra coisa que demonstra que existem muitos problemas nesse processo é a própria existência de várias ações, de várias intervenções do Ministério Público, tanto do Ministério Público Federal, quanto do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Federal questionou isso, a questão da competência para o licenciamento, questionou profundamente, né, existe no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro pelo menos sete inquéritos civis que questionam dentre outros, que investigam dentre outros, né, os impactos sociais causados aos cidadãos, a regularidade do licenciamento e os impactos ambientais do projeto, a regularidade do sistema de dutos e terminais, a regularidade do licenciamento do emissário, a regularidade do licenciamento das linhas de transcrições que precisam ser instaladas para poder o projeto funcionar, enfim, são muitos processos que o Ministério Público Estadual está movendo e questionando várias coisas. Uma coisa muito importante que também é problemático é que os licenciamentos, eles estão sendo feitos de uma forma bastante fragmentada. para o Comperde existir e funcionar, ele não é só a base em Itaboraí, ele não é só a refinaria ali, precisa dos dutos, precisa dos emissários de afluentes, precisa da linha de transmissão, precisa de uma série de obras que faz ele funcionar. Só aquele local lá em Itaboraí, a refinaria, não faz ele funcionar. Aí o que acontece? O licenciamento é feito de uma forma bastante fragmentada. se você licencia a base, se o Estado licencia a base, ele está dizendo olha, você pode funcionar. Mas como vai funcionar? O Estado fica mais ou menos aprisionado para licenciar os dutos, para licenciar os emissários porque não faz sentido. Então tem esse jogo de amarração que limita bastante tanto a possibilidade de uma avaliação mais profunda do Estado quanto a possibilidade real da participação real da sociedade civil e das comunidades porque de antemão já está resolvido. Outro tipo de questionamento que a gente pode trazer para cá como um problema é que nos processos de estudo de análise sobre os impactos além de não ter como norte uma investigação mais profunda sobre o que significa de acréscimo de impacto o que significa de interação entre os diferentes impactos tem uma total negligência ausência quase zero de discussão sobre populações sobre os impactos na vida das mulheres sobre os impactos na vida das crianças sobre os impactos na vida da população idosa sobre os impactos na própria pesca artesanal não tem nada tem pouquíssima coisa o discurso é que só tem impacto na pesca durante as instalações durante as obras e os pescadores vem trazendo muitas denúncias que não é bem assim que durante o funcionamento tem muitos impactos que os pescadores percebem uma redução já do pescado e que pode agravar mais ainda só que a fala dos pescadores a fala de quem vivencia no território é completamente desqualificada a prioridade do debate são as questões técnicas o que você pode provar cientificamente e a gente sabe quando se trata de população tradicional que experiencia o território se trata de pessoas que convivem com aquela dinâmica que conhecem os ecossistemas que conhecem a biodiversidade e que tem total condição e é absolutamente justo e legítimo que essa fala tenha influência na decisão sobre a política mas o discurso vai em duas linhas o discurso do Estado vai em duas linhas a primeira linha é no sentido de dizer que não há provas sobre do que os pescadores diz e o outro discurso é o discurso de fim da pesca artesanal de que já não existe pesca artesanal que as populações que vivem da pesca cada vez mais querem que seus filhos vão para a pesca então a saída é quer dizer não interessa mais para os pescadores manter o território porque eles não vão mais pecar não vão mais pecar pecar vão eu acho que vão muito e devem mas não vão mais pescar não vão mais botar os filhos para pescar e não interessa mais chega ao ponto do BNDES dizer para a gente para mim para a Sabrina que está ali minha assessora que não tem problema se se não tem mais como pescar a gente empresta o dinheiro para os pescadores irem fazer outras coisas na vida quando a gente sabe que não é assim quando a gente está falando de populações tradicionais nós não estamos falando só de geração de trabalho e renda estamos falando disso também mas nós estamos falando de relação com o ecossistema de relação com a terra de relações entre as pessoas e todo um modo de vida que se estabelece nas comunidades de pescadores e pescadoras enfim então tem mais coisa aqui mas de repente se for ter um debate a gente vai trazendo mais tem outras coisas bastante importantes obrigada obrigado cristiane aproveito para registrar aqui as presenças muito importantes do vereador de Niterói Henrique Vieira do pessoal lá da cidade sorriso ainda mantém esse do chefe de gabinete da comissão de meio ambiente recursos hídricos e sustentabilidade da câmara municipal de Niterói o Vinícius Almeida da Almar não apenas através do Alexandre mas vários outros homens e mulheres do mar destacando que vieram do rio numa van o esforço não será vão Vida e Juventude uma organização não governamental que tem parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos órgão público do executivo que atendeu ao nosso convite aqui está através da Luciana a Vida e Juventude tem uma parceria no programa de proteção a testemunhas de Defensores de Direitos Humanos perdão programa de Defensores dos Direitos Humanos Justiça Global Plataforma Desca Cristiane também já representou aqui tem uma sigla aqui que eu preciso aprender Associação de Pescadores Livres de Guia de Pacopaíba Magé e também o Sindipesca do Rio de Janeiro Sindicato dos Pescadores Artesanais do Rio de Janeiro bem-vindos nós temos a assessoria parlamentar do Ministério do Meio Ambiente aqui através do Guilherme e do Ministério das Relações Exteriores Fábio bem-vindo a todos obrigado e aos que nos acompanham pela internet agradecendo também a presença e participação fiquem até atentos podem mandar perguntas vamos ouvir agora alguém que eu até pessoalmente já conheço de outras batalhas de defesa da própria vida que é o Alexandre Anderson presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar que está aqui estava com seu netinho está ali como é que ele chama? Cauã bem-vindo Cauã parabéns por nos suportar deve ser muito chato para você aqui devia ter uma brinquedoteca na câmara ele ficou com vergonha está bravo vamos lá Alexandre bom dia para todos eu quero agradecer ao deputado pelo ato essa batalha que deve ter tido para conseguir essa audiência pública e agradecer é sempre bom estar com o senhor deputado e eu estava lembrando eu tive a felicidade em 2011 de receber a medalha de recumente de resistência da mão do senhor novamente eu tenho a honra de estar do seu lado aqui eu quero também eu quero dizer que eu acho que foi um consenso nosso na viagem das das entidades de pescas e companheiros aqui e o consenso na comunidade que o relatório da plataforma desta realmente ele reflete a realidade do que vem ocorrendo no contexto com pés de impacto sobre a pesca e o meio ambiente na Baía de Guanabara inclusive que fala também muito e aponta que é pertinente a questão da criminalização e do processo de exclusão social que vem promovendo essas petrolíferas na região então ela reflete muito bem que pena que não tem como botar no relatório foto e filmagem que eu acho que de repente a gente teria que ter uma censura aqui de 18 anos talvez tenha que tirar a criança aqui porque as coisas são muito graves que ocorrem na Baía de Guanabara é um barril de pólvora lá eu gostaria de pedir a pessoa amiga para poder botar o mapa eu não vou fazer uma apresentação de PowerPoint mas vou deixar um mapa aqui gostaria que vocês visualizassem nosso caro amigo deputado ele conhece muito bem essa aí é a foto da Baía de Guanabara eu acho quem é carioca ou também quem tem conhecimento lá da região sabe que isso aí na verdade tem o formato de uma ferradura ao contrário mas aquilo ali parece mais hoje um barril de pólvora com pavio aqui no final que é saindo ali por Niterói e a urca ali esse mapa foi confeccionado através de uma ajuda de uma entidade chamada Pedema IAUOMAR Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara em 2007 foi apresentado na primeira audiência pública do Comperge nós da Associação Homens do Mar através de requerimento administrativo conseguimos uma audiência pública e fizemos um mapa uma colagem na verdade tiramos naquela tiramos naquele momento ali naquele mapa colamos das próprias estúdios de impacto ambiental da Petrobras as áreas de impacto negativo direto e indireto sobre a pesca eu vou continuar com o mapa ali mas para vocês verificarem ali dá para situar o aeroporto que é na ilha do Governador o Porto Nacional Tom Jobim ali não existe área fora das áreas de impacto negativos dos empreendimentos da Petrobras isso em 2007 se eu fizer uma atualização ali eu acho que vai faltar mapa de botar os impactos negativos da obra sobre a pesca e o meio ambiente então é esse mapa que eu vou voltar nele então esse mapa assustou a Petrobras porque ali o pescador teve que deixar de pescar deixar de cuidar dos seus afazeres seculados da sua família para ter que criar ferramentas de luta por um processo que hoje se agrava de expulsão covarde do território pesqueiro do meio ambiente da Baía de Guanabara isso está muito mais avançado e está tendo outras facetas que eu vou poder citar eu também eu gostaria de fazer na verdade eu não vou fazer uma crítica às ausências não eu vou dizer que o Ministério do Meio Ambiente o IBAMA na verdade não está fazendo falta porque a falta ele faz lá no processo de licenciamento a falta ele faz na falta de fiscalização porque ele aqui pode estar sendo substituído pela OMAR que tem verdadeiro respeito ao meio ambiente a fiscalização e age conforme todo cidadão brasileiro age denunciando na defesa do seu ecossistema Baía de Guanabara também não vou fazer nenhuma crítica ao Ministério de Minas e Energia porque eu não tenho que criticar que já é crítico a questão lá porque ele está sendo bem representado pelos companheiros de SIN de Pesca e da Associação dos Pescadores Livres de Guilherme para Cubaíba que trabalha em pró verdadeiramente pelos brasileiros notadamente de Magé da Baía de Guanabara e vou fazer a fala para a Petrobras eu acho que sem comentário mas eu gosto de citar a Petrobras aqui ela não está mas tem os verdadeiros companheiros que tem responsabilidade socioambiental social que é o pessoal da FAPESCA que é o Oto o André da FAPESCA e da Confapesca e da Colônia Z7 são representantes que fazem o trabalho da Petrobras lá e a ausência de alguns deputados não preciso exigir dizer que o senhor nos representa e nos contempla essa ausência em tamanho e altura então dentro da questão da Baía de Guanabara voltando ali foi ali foi o local onde teve o maior desastre ambiental num ecossistema marinho da história do Brasil onde vazou em 2000 1 milhão e 300 mil litros eu acho que todos sabem desse vazamento acho que foi publicitado no mundo todo só que não foi publicitado que esse vazamento fez 3 anos não houve compensação para ninguém para nenhuma das 23 mil famílias na Baía de Guanabara que viviam da pesca e da extração ali dos caranguejos da cata do caranguejo lá não houve indenização e o processo fim de 2005 vem sendo protelado na justiça covardemente até a data de hoje pela Petrobras e claro com muitas ações da Petrobras em questão política para isso continuar talvez daqui mais 20 anos e nós sabemos que muitos desses 23 mil pescadores e pescadores estão morrendo por morte natural estão morrendo assassinados e não vão poder verificar a justiça desse país porque a Petrobras ela tem interesse de alguém que não é nosso interesse ainda dos pescadores interesse sim que a Petrobras ela tem uma reforma porque ela está sendo muito mal administrada aliás o petróleo não é mais nosso gente a gente tem que começar também a mudar esse discurso nós estamos vendo outra questão também é que as obras da Bahia de Guanabara ela começou justamente após o vazamento uma das coisas que no relatório vem apontado começou a ter empreendimentos fragmentados são licenciados posso citar alguns projetos GNL projetos GLP ampliação da Reduc mais alguns lançamentos de dutos daquele duto que vazou em 2000 lançaram em 2001 e 2002 um idêntico aumentou o poder poluidor não teve o princípio da precaução acho que o princípio da precaução não vale para o meio ambiente para a sociedade carioca principalmente a sociedade as comunidades tradicionais da Bahia de Guanabara então em vez de evitar em vez de limpar em vez de mitigar em vez de compensar se criou outros motivos para ver isso e também a questão de que gerou isso tudo eu vou fazer algumas citações o tempo é curto com a permissão do nobre deputado eu vou dividir o meu tempo com dois companheiros um da Colônia 17 da FAPESC para ajudar a enriquecer o discurso mas dentro desse contexto toda a fala nossa dos pescadores da Associação Homens e Mulheres do Mar ela vem sendo comprovada a vez até pela própria Petrobras e pela grande mídia porque a Petrobras ela vem denunciando a presença de homens grupos paramilitares armados prestando serviços funcionais para empreendimentos da Petrobras empresa ligada a Petrobras obras do PAC obras financiadas pelo BNDES quer dizer dinheiro de brasileiro para matar brasileiro e foi comprovado isso nós temos uma reportagem de agosto de 2011 onde um delegado titular da delegacia de São Gonçalo ele afirma que existe uma milícia armada nós perdemos o companheiro ano passado por uma milícia armada marítima e ele já falava isso não muito longe em novembro do ano passado a revista Veja na matéria Água Negra delegado da polícia federal e procurador federal de São João de Beriti confirma que a Petrobras através da refinaria Duque de Catia se prevalece de uma milícia própria para afugentar e matar opositores das obras de infraestrutura da Reduc então é ou não é verdade o pior aconteceu isso agora no último dia 31 quinta-feira todos sabem que a associação homens e mulheres do mapa pesca mais outras associações a própria associação que é de Paco Baiba a gente ocupa estrategicamente alguns conselhos então nós ocupamos o conselho da APA de Guapimirim e da Estação Ecológica da Bairro de Guanabara que está bem delimitado ali de verde inclusive são duas unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes que a OMA já ocupa desde 2005 esse assento o chefe da APA de Guapimirim e o senhor Maurício durante essa reunião fez uma denúncia que nós estamos já tomando posse do ZRO que durante uma fiscalização no dia 30 do mês passado na última quarta-feira quarta-feira passada ele abordando um rebocador da Petrobras prestou um serviço para o PIR do Comperge que está sendo feito na Praia da Beira Itaoca ele foi por várias vezes tentativa de ser morto em cima da sua embarcação com a sua fiscalização foi abauroado por mais de seis vezes o mais triste deputado o mais triste senhoras e senhoras é que ele teve que falar para não ser morto juntamente com a sua fiscalização que ele não estava com roupa oficial ele teve que rasgar a camisa e botar uma camiseta a mostrar um crachate do Chico Mendes e dizer para, para duas lanchas da Petrobras para, para que eu não sou pescador não me mate sou fiscalização aí a lancha parou de abauroar ele já estava indo para o fundo isso foi no mar foi feito confeccionado por ele e falado dentro da APA foi confeccionado um RO e ele vai nos fornecer esse tempo hábil um RO e ele falou que não pôde dar voz de prisão que naquele momento ele não costava ele não estava contando com uma guarda armada então o que é o Omar o que os companheiros da pesca vem denunciando que nós estamos sendo expulsos covardemente sendo perseguidos com braço armado do governo do estado também e com milícia vem sendo comprovado até por gestores públicos isso é um grande absurdo acho que nós temos que tomar uma atitude de imediato todos aqui a sociedade civil já está agindo todos aqui tomar atitude imediato para esse conflito que está se aumentando lá e dizer que a gente precisa eu vou deixar uma vou deixar meus companheiros iniciar a fala deles que a gente precisa urgente de criar uma estrutura realmente de fato eficaz para absorver essas lideranças que estão sendo ameaçadas que são muitos nós temos companheiros com tiro na barriga companheiros com tiro na perna companheiros com estilhaço tudo porque estava tentando pescar onde um local que sempre foi deles e companheiros inclusive agora mortos então a gente vai continuar lutando vamos continuar fazendo o que a gente sempre sempre soubemos que é o certo e o que sempre soubemos que foi que é verdadeiro obrigado vou passar para o companheiro André da FAPESCA obrigado Alexandre então agora ainda dentro dessa fala o André Luiz do Espírito Santo que é o vice-presidente da FAPESCA e da CONFAPESCA e também o Otto Sobral vamos fazer uma apresentação de um que é no vídeo aí sem problema vamos lá a gente o nosso orgulho de estar aqui o nosso orgulho de estar hoje aqui é em função do companheiro e os companheiros da OMAR na luta que eles vêm empreendendo dentro da Baía de Guanabara nós não somos só testemunhas primeiro bom dia a todos me desculpe mas é que a gente participa muito desse movimento a FAPESCA é a Federação de Associações de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro e a CONFAPESCA é a Confederação Nacional das Federações de Associações de Pescadores e Entidades da PESCA somos uma uma organização ainda diminuta porque o território nacional é muito grande os conflitos são enormes e as coisas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro nos envergonha eu tirei até a carteira de pescador aqui que eu tinha um orgulho da nave eu tenho uma identidade normal eu tenho uma identidade do IBAMA como pescador profissional tenho uma da Marinha de Guerra Brasileira escrita aqui em roxo pescador profissional e eu tenho a carteira de embarque dos meus barcos e eu não posso pescar então eu passei a participar politicamente de tudo isso para tentar entender um pouquinho como brasileiro e eu falo diretamente para o deputado Chico Alencar que o senhor me beneficiou a mim e a minha família eu queria deixar esse público aqui gravado na época que o senhor foi presidente da FAMERJ a minha família hoje o meu apartamento me pertence por causa do senhor porque senão eu estaria fora da minha casa muito obrigado por isso voltando ao assunto não, mas pera aí primeiro o FAMERJ é Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro pois não que travou uma luta ela, ente coletivo não, eu era apenas um servidor daquela luta social voluntário servidor não o senhor era um guerreiro eu posso falar isso contra a política do BNH da época isso mesmo em defesa dos direitos dos mutuários e aí nós coletivamente tivemos várias conquistas eu tenho prova disso tudo e qualquer pessoa que questionar eu digo em seu nome eu tenho orgulho de falar em seu nome isso é uma deferência minha pessoal como uma pessoa que milita também politicamente hoje dentro do setor pesqueiro e eu queria dizer a todos da vergonha de eu estar aqui para denunciar tudo isso que vocês estão vendo e outra vergonha por dizer que não é só a Bahia de Guanabara não é dentro da Bahia de Sepitiba todos estão vendo que está acontecendo a poluição do ar o que que a Engar mercantil deixou de metais pesados e Bahia de Guanabara por que que eu estou falando sobre isso Luciano você é do direito sumano nós temos o primeiro pescador paraplégico do Brasil é um carioca chamado Luiz Carlos da Silva Oliveira está sob o programa como defensor está na iminência de sair você me perdoe a gente ainda não entendeu por que porque a ameaça continua e é progressiva nossos companheiros o Mert Misael de Lima que é um companheiro de luta ameaça ele manda entrar na fila agora é assim amigo entra na fila porque quando tu vier me matar a gente não tomou está muito tempo a fila é grande me dá licença ele geriu com o telefone e é assim que nós somos tratados mas a maior vergonha é a gente entender que o Estado o Estado do Rio de Janeiro o Executivo do Rio de Janeiro não tem um pingo de vergonha de ver o que está acontecendo publicitado entendeu para a população do Rio de Janeiro o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que o Alexandre é veemente essa questão da Petrobras mas a gente fala assim será que é só a Petrobras como ele está dizendo será que o petróleo é nosso eu acho que não é mais eu digo para vocês eu acho que não é mais porque as petroleiras a gente vê pelos navios navios são estrangeiros as dragagens que estão sendo feitas dentro da Baía de Guanabara eles estavam levando o foco disso para o olha é só o bota fora a FAPESCA foi lá junto com o companheiro Otso Brown que é mergulhador pescador profissional mergulhador artesanal está sendo discriminado pelo nosso Ministério da Pesca infelizmente recebemos antes de vir para cá denúncia no Amazonas da FAPESCA Amazona de que estão sendo discriminados pela Superintendência Federal da Pesca antes de ontem o ministro recebeu o nego da Pesca do Espírito Santo da FAPESCA Espírito Santo onde ele disse que ele estava sendo discriminado pela Pesca nosso companheiro da FAPESCA Bahia é só para vocês saberem só porque eles falam em liberdade livre e porque denunciam aquilo que está errado estão sendo discriminados pela Superintendência Federal as Superintendências Federais dentro do Estado então eu queria chamar a atenção do nobre senador Crivella hoje o ministro que ele abra os olhos como candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro porque a pesta eu posso garantir ela está contra tudo isso então eu vou falar apenas das licenças ambientais o que está acontecendo porque quem cede essas licenças é o maior criminoso de todos são extremamente venais porque não se pode nós estamos com uma reserva que acabou de ser decretada agora pelo governador reserva de Itaipu posso falar de várias posso citar aqui só no Rio de Janeiro Cotunduba Costão do Itaipu Alto Moirão tudo isso é Rezex Marinha Redonda Monas Cagarra Forte do Imbuí Santa Cruz Arrasa que pertence a Marinha onde é que se vai pescar? aí a gente pergunta assim nós temos um vasto documento se a comissão quiser vai ser encaminhado com fotos aéreas de mergulho nosso companheiro Oto tem um problema nas mãos que qualquer um pode ser publicitado ele só encostou na lama do fundo a 20 metros de profundidade está com a mão toda descascando está fazendo tratamento que ele foi lá com a câmera para fotografar para mostrar encostou na lama e está sofrendo prejuízo então vocês têm uma ideia de que há mais de 100 anos o esgoto da cidade do Rio de Janeiro vem sendo decantado dentro da baía de Guanabara e agora vai uma draga lá remexe aquilo tudo diz que vai jogar fora nós temos fotos o Ministério Público do Estado está acompanhando ninguém está aqui falando sobre uma é uma falácia o acontecimento não é isso não é crime a discriminação contra a pesca artesanal pelas denúncias efetuadas no Estado do Rio de Janeiro olha eu vou ser muito sincero para dizer graças a Deus o contingente está se unindo em torno de uma proposta única que é isso que nós queríamos nós queríamos mostrar tanto ao Governo do Estado como ao Governo Federal da nossa Presidente Dilma o que está acontecendo com a pesca tudo isso foi discutido a questão da licença ambiental nas conferências nas conferências nacionais houve três conferências nacionais foi tudo programado várias pessoas vários pescadores várias instituições deslocadas aqui para Brasília e nós fizemos um documento e até hoje esse documento não foi garantido no nosso setor dentro da pesca como meio como guia como política pública cada ministro quem entra ele dá uma performance que ele acha viável sem entender do setor então deputado eu não posso me estender porque o assunto é vasto só fica aqui a denúncia e a FAPESCA tem conhecimento que o grande problema é eles vão lá colocam os dejetos que eles querem e depois criam reservas em cima o responsável disso a gente acredita que seja o INEA né e a gente acredita que a gente pode mudar o INEA através das eleições vamos aguardar essas eleições estaduais que nós estamos andando dentro das nossas comunidades e denunciando nas comunidades de pescadores o crime cometido é só isso um abraço para todos muito obrigado Obrigado Otto Você é o Otto ou André? Não, André André Obrigado André Vamos encerrar a parte da mesa quer dizer a explanação inicial depois ela será chamada novamente para a parte do debate ouvindo a Luciana Silva Garcia diretora do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República ministra deputada Maria do Rosário Obrigada deputado bom dia bom dia a todas e a todos eu queria inicialmente agradecer o convite da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que é da Câmara dos Deputados e o convite também da Plataforma Desca Brasil para participar dessa audiência pública na pessoa da relatora especial Cristiane Faustino e também na figura do Alexandre Anderson conhecido nosso e defensor de direitos humanos protegido pelo programa de proteção aos defensores também queria fazer uma saudação especial ao coordenador geral do programa de proteção aos defensores de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos Igor Martini e também deputado Cristiane e Alexandre a equipe técnica do programa federal de proteção aos defensores que está aqui presente fazendo uma saudação na figura da Camila Dias que é a coordenadora geral da equipe e é essa equipe que trabalha conosco com a Secretaria de Direitos Humanos na proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos também fazer uma saudação em nome dos demais defensores e defensoras aqui presentes na figura da Deise Menezes não sei se a Deise está aí ela saiu com o netinho mas deixar o registro que também é uma uma figura muito importante uma liderança feminina muito importante no Rio de Janeiro junto aos pescadores e pescadoras artesanais antes de fazer uma fala especificamente sobre o programa de proteção aos defensores eu queria registrar que não só com relação a relatoria do meio ambiente mas todo o trabalho feito pela plataforma Desca Brasil é um trabalho conjunto de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e inúmeras outras frentes nós temos um trabalho conjunto de parceria dessas relatorias e do trabalho da plataforma de todas as organizações e entidades de direitos humanos que a compõem e numa atuação muito próxima de controle social efetivamente das políticas públicas de direitos humanos que são coordenadas ou que são executadas pela nossa Secretaria de Direitos Humanos então esse trabalho da plataforma é um trabalho fortemente reconhecido pela Secretaria de Direitos Humanos não só das relatorias mas é a rede da plataforma como um todo e esse reconhecimento é de muito tempo já desde a gestão anterior e fortalecido na gestão atual da ministra Maria do Rosário nós temos um trabalho conjunto e por isso mais uma vez nós fomos muito contemplados em estar presentes nesse momento do lançamento desse relatório que é mais um instrumento importante e fundamental de controle social e de garantia de promoção e defesa dos direitos humanos queria ressaltar que eu recebi o relatório no formato publicado hoje mas nós já tivemos acesso nós já estudamos o relatório anteriormente que foi publicado pela internet e saudar a qualidade do relatório o relatório realmente é um trabalho sério nós acompanhamos o trabalho da Cristiane em outras frentes e também da assessora e dizer que será um instrumento também importante para o aprimoramento do trabalho do programa defensores pela Secretaria de Direitos Humanos nossa fala aqui deputado Cristiane Alexandre nossa fala aqui vai ser uma fala da atuação da Secretaria de Direitos Humanos nessa área e qual seria a nossa atuação trabalhamos junto com os pescadores e pescadoras artesanais que estão protegidos pelo programa de defensores proteção a defensores de direitos humanos e aqui presente o Alexandre Adese e eu queria fazer um relato breve sobre o funcionamento do programa o que o programa se dispõe a fazer o programa de proteção a defensores de direitos humanos ele é executado e coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos ele atualmente ele tem cerca de aproximadamente Igor se eu não me engano 404 defensores e defensores de direitos humanos protegidos em todo o Brasil nós temos programas estaduais de proteção aos defensores de direitos humanos nós temos programas no Ceará em Pernambuco no Espírito Santo Minas Gerais Rio Grande do Sul agora um programa recente e Bahia e os estados que não possuem programas estaduais eles são atendidos os defensores e defensores de direitos humanos eles são atendidos pelo programa federal e a equipe está aqui presente coordenada pela Camila Dias é a situação por exemplo do Rio de Janeiro nós atendemos os casos de defensores e defensores de direitos humanos aqui do estado do Rio de Janeiro o trabalho do programa e nós fizemos uma recentemente na semana passada nós participamos de uma audiência temática na Comissão Interamericana de Direitos Humanos tratando justamente sobre a existência de uma política pública de proteção a defensores e defensores de direitos humanos e na ocasião a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a importância dessa política pública e do ineditismo do estado brasileiro em ter um programa específico para proteger defensoras e defensores de direitos humanos como todos sabem é uma tarefa difícil porque a principal característica deste programa diferente por exemplo de um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas a grande característica desse programa é permitir que o defensor ou o defensor de direitos humanos permaneça no seu local de atuação atuando na pauta e na militância que ele tradicionalmente faz esse é o grande desafio do programa como manter uma pessoa que está ameaçada no local onde ela direto ou indiretamente recebe aquela ameaça no caso do programa de proteção a vítimas testemunhas uma das estratégias de proteção é justamente a retirada da pessoa do local da ameaça e se nós fizermos isso com relação ao defensor ou defensora é obviamente que há uma redução ou uma fragilização da militância esses são casos absolutamente excepcionais e é uma situação em que o programa atua concomitantemente fazendo um trabalho de articulação com órgãos de segurança pública órgãos de inteligência da segurança pública e também com demais órgãos dos poderes executivos e também do sistema de justiça para garantir o andamento das denúncias sobre as ameaças sofridas as investigações necessárias e também um trabalho que o programa faz de articulação com os demais órgãos do poder executivo para construir soluções com relação a essas ameaças sofridas os planos de fundo hoje a principal característica do programa de proteção o perfil hoje desse defensor e dessa defensora que está no programa de proteção é um perfil eminentemente ligado a questões ou do meio ambiente ou da luta pela terra e território hoje nós temos um percentual significativo de defensores e defensores de direitos humanos que são lideranças indígenas lideranças quilombolas nós temos lideranças ligadas a luta pelo meio ambiente aqui o Alexandre é um exemplo a Deise é um exemplo essa é a principal hoje tem sido a principal característica do programa proteger essas pessoas essas lideranças esses defensores e defensores de direitos humanos que lutam pela terra lutam pelo território e lutam pela proteção defesa e promoção do direito ao meio ambiente e imaginem o quão desafiador é então lidar com pessoas que militam nessa área e que sofrem inúmeros tipos de situações de ameaça e não só ameaça no sentido com relação a questão do direito à vida e integridade física mas também e muito forte uma questão de perseguições e de criminalizações efetivamente que esses defensoras e defensores sofrem então é um programa absolutamente desafiador é uma política absolutamente desafiadora e é uma construção recente do governo federal em parceria com alguns desses estados e sobretudo em parceria com a sociedade civil e por ser um programa desafiador é um programa recente e é uma construção constante daí a importância de momentos como esse de ter uma análise de uma rede de organizações qualificada como é a plataforma da ESCA e uma relatoria fazendo observações ao programa para que nós possamos aprimorar o programa e esse aprimoramento também é feito com uma participação qualificada da sociedade civil organizada na gestão do programa o programa de proteção a defensores de direitos humanos conta com uma coordenação uma coordenação no âmbito dos estados e no programa federal nós temos uma coordenação nacional do programa defensores e defensores que conta com a participação de organizações importantes da sociedade civil organizada que trabalham que atuam também na pauta defensores de direitos humanos e nós temos integrantes da plataforma DESCA que tem assento também na coordenação nacional eu queria desde já fazer uma proposta já na minha fala para que eu não perca esse momento de convidar a relatora a Cristiane para fazer uma apresentação do relatório sobre o CONTERJ na próxima reunião da coordenação nacional que vai ser no dia 25 e 26 de novembro próximo eu acho que é um momento importante para a gente pautar também o tema no âmbito do programa de proteção aos defensores nós temos como eu tinha mencionado um assento qualificado nessa coordenação organização de sociedade civil órgãos do governo federal nós convidamos também os programas estaduais de proteção para que a gente possa trocar experiências é importante que a gente ouça também as experiências locais e estaduais como lidam como eles lidam com questões semelhantes a essa do COPEG para que a gente possa fazer articulações mais fortalecidas e também deixar registrado que para essa reunião nós também faremos um convite aos demais órgãos envolvidos nessa questão como a Petrobras o Ministério do Meio Ambiente para que eles possam participar da reunião da coordenação então desde já eu queria deixar o convite 25 e 26 de novembro próximo para que vocês para que para que possa para que possa para que vocês possam fazer a apresentação do relatório nessa reunião e promover um debate também no âmbito do programa de proteção porque o programa de proteção aos defensores ele tem obviamente uma meta principal ele tem um objetivo principal que é garantir a proteção a esse defensor e essa defensora que está ameaçado ou criminalizado ou perseguido mas também tem uma função importante que é essa o diferencial desse programa que é a permitir e fazer com que seja um espaço seja uma política de articulação com outros órgãos para fortalecer a luta daquele defensor né então são muitos os casos de sucesso que nós temos são muitos os casos exitosos mas também muitos desafios e essa situação do Rio de Janeiro é uma situação absolutamente desafiante né nós temos trabalhado conjuntamente com a Alexandre com a Deise com outros defensores que estão no programa há um bom tempo né situações de desafio e nós estamos expostos a debater isso no âmbito do órgão colegiado do programa que é um espaço que permite essa construção de fortalecimento e e dizer sobretudo que a Secretaria de Direitos Humanos seja por meio do programa de outras fontes de trabalho nós estamos junto com a plataforma Desca dispostos a enfrentar esses desafios da situação do Rio de Janeiro eu queria reiterar o convite fazer o convite também para a participação da reunião da coordenação nacional em novembro também representante aqui da comissão de meio ambiente e desenvolvimento aqui da câmara que eu acho que também é um momento qualificado para que a comissão também possa participar né e ter um conhecimento ou outro sobre o funcionamento do programa e que a gente possa tratar especificamente o tema do Rio de Janeiro no recorte defensoras e defensores mesmo que e isso é uma coisa importante para que a gente pontuar mesmo que sejam defensoras e defensores como estão aqui presentes que necessariamente não estejam no programa mas que é importante que estejam presentes no debate para que a gente possa qualificar as estratégias de atuação do programa nessa frente é claro que o programa ele tem um objetivo específico nós não temos a pretensão e não podemos ter a pretensão de resolver todas as questões relacionadas a luta e a militância desse defensor e dessa defensora protegidos mas o programa é sobretudo uma estratégia além da proteção em si desse defensor mas é sobretudo um meio uma estratégia que nós podemos utilizar e devemos utilizar como articulação com outras frentes de atuação outros órgãos do poder público seja estadual seja municipal sobretudo e em especial o sistema de justiça que para nós é muito caro isso que nós possamos fazer uma atuação estratégica junto aos órgãos do poder judiciário ao ministério público para que nós possamos também fazer com que o programa colabore na atuação e na militância desse defensor e dessa defensora protegida queria por fim observar que nós temos uma nós temos nós vimos construindo uma relação muito próxima com os órgãos do sistema de justiça nós temos presente nas nossas reuniões a representante da defensoria pública da união o ministério público federal também tem se fazendo tem vem se fazendo presente nas reuniões da coordenação nacional e também é um espaço interessante para que nós possamos criar esse canal de comunicação e fortalecer essa articulação na defesa dessa pauta eu me coloco à disposição reitero o convite acho fundamental que a relatoria faça essa apresentação com dessa pauta na reunião da coordenação nacional se você puder Cristiane estar presente nós vamos podemos traçar pensar de uma forma como esse momento possa potencializar a divulgação desse relatório e dizer que a Secretaria de Direitos Humanos por meio do programa está à disposição para outras para outras frentes de atuação de outra plataforma Obrigada Muito obrigado Luciana não precisei nem usar os bilhetinhos antipáticos isso é bom porque abre mais tempo para o nosso debate vamos trabalhar com a ideia de encerrar a audiência pública às 12h30 e agora a dinâmica é a seguinte nós temos aqui os inscritos para que se pronuncie em torno de 3 minutos e depois para concluir volta para os nossos convidados aqui da mesa está bem assim? o primeiro inscrito é a Fabrina Furtado que é assessora da Relatoria do Direito Humano ao Meio Ambiente Bom dia obrigada por essa oportunidade de contar com outras falas vou ser muito rápida para deixar principalmente as lideranças de pescadores falarem mas eu queria levantar só duas questões muito rápidas uma em relação ao processo de licenciamento e outra em relação à criminalização dos pescadores e o programa de proteção aos defensores primeiro lembrar que a gente realizou uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para lançar esse relatório e naquele momento nem a Petrobras nem o INEA também compareceram tanto é que foi dessa audiência que a gente teve a proposta de tentar nacionalizar o debate pela incapacidade de ter um mínimo de diálogo com esses dois órgãos com a Petrobras e com o INEA e lembrar também que no processo de licenciamento a licença de instalação do Comperge ela foi aprovada dois dias depois da licença prévia ou seja mostra claramente uma relação absurda entre o órgão licenciador que é o INEA e a Petrobras por isso que a gente achou necessário por isso e por outros motivos tentar nacionalizar esse debate porque está muito claro que o INEA não é um órgão com o qual primeiro a gente tem condições de dialogar e segundo que pode estar olhando para essas questões que deveriam ser da sua responsabilidade e é por isso então que a gente chamou o Ministério de Meio Ambiente gostaria de ter contato com a presença do Ministério de Meio Ambiente reconhecendo que existe um processo nacional de flexibilização fragmentação do licenciamento ambiental e de enfraquecimento dos órgãos ambientais inclusive do IBAMA através por exemplo da lei 140 a lei complementar 140 que tira o poder do IBAMA de fiscalizar obras tais como o Comperge que estão sendo licenciadas por o Estado então esse é um debate nacional sim que precisa ser aprofundado então eu queria propor que a gente tentasse também junto com a comissão sair daqui com um processo uma tentativa de diálogo com esses órgãos com o Ministério de Meio Ambiente Ministério de Minas e Energia porque se o Ministério de Minas e Energia sugere que a gente chame a Petrobras para mesmo estar dizendo que quem faz política sobre energia e petróleo nesse país é a Petrobras e não o Ministério de Minas e Energia e chama também a Petrobras para tentar iniciar um processo mínimo de diálogo lembrando o Comperge é um projeto do PAC a Petrobras tem o governo como acionista é financiado pelo BNDES então é um projeto nacional sim e aí para terminar queria colocar outra questão em relação ao processo de criminalização que não é só no caso do Comperge é um processo nacional esses projetos só são implementados com a criminalização das lideranças dos coletivos e colocar aqui um programa por mais que tenha sido Vitória um programa de proteção aos defensores ele não está sendo capaz de primeiro cumprir com o objetivo de manter essas lideranças militando e segundo de tratar das causas do conflito se não é possível dialogar com os órgãos que são responsáveis pelo conflito é um jogo do Estado contra o Estado e o programa não é capaz de lidar com essas causas então o que fazer numa situação dessa obrigada Muito obrigado Fabiana muito objetiva com algumas propostas inclusive de responsabilidade nossa até requerimento de informações sobre essa omissão de órgãos federais no que é elementar o diálogo com os atingidos prosseguindo Melisanda Trentin do Justiça Global e Plataforma Desca Bom dia a todos a todas primeiramente parabenizar quem se dedicou se envolveu aí na preparação dessa audiência que é muito significativa tanto pra plataforma pra relatoria e também principalmente pros pescadores pescadoras lideranças que estão aqui hoje e falar um pouco também do esforço das organizações pra trazer essas pessoas hoje aqui pra poder estar nesse momento político tão importante de divulgação dessas denúncias e das recomendações da relatoria eu vou fazer uma fala muito rápida pela Justiça Global e também pela coordenação da plataforma Desca que é sobre justamente a situação dos defensores e defensoras de direitos humanos vou falar um pouco que a luta do Alexandre e da Deise ela se inicia em 2009 é uma luta que tem sim muitas vitórias mas que ela está ficando cada vez mais inviável quem é se acompanhou um pouco essa história a gente sabe que não foi fácil que o que ele vem enfrentando juntamente com Deise e agora a gente pode falar até de outros pescadores e pescadoras que também se encontram nessa situação o Maicon é um exemplo disso o Pelé e outros que também estão aqui hoje são sim defensores defensoras de direitos humanos que tem uma postura de enfrentamento a grandes projetos enfrentamento ao poder político e econômico principalmente e que por conta da sua atuação de se colocarem de maneira crítica e defenderem os modos de vida tradicionais estão sendo criminalizados perseguidos desqualificados de várias maneiras espionados e mortos então a gente sabe que isso é uma realidade a gente sabe também que eles estão sob a proteção do programa mas a gente não pode deixar de mencionar que no Rio de Janeiro essa situação está insustentável tem muitos problemas com relação ao programa a justiça global faz parte da coordenação nacional do programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos e está envolvida nesse debate nacionalmente desde o início desse debate nós ajudamos a Luciana sabe disso a criar essa política a pensar nas diretrizes para essa política de proteção e o que a gente vê hoje é que o programa ou a política para falar mais amplamente ela não consegue atingir os objetivos para qual ela foi criada para o que ela se propõe que não é somente garantir a vida dessas pessoas mas a gente entende que a vida dessas pessoas tem um sentido maior do que a própria vida que é também a resistência que essas pessoas fazem nos seus territórios é a luta é a militância que essas pessoas fazem é o que elas significam para as comunidades e para as populações que elas representam então não é só uma vida são muitas vidas que estão representadas quando a gente fala da vida de um defensor ou de uma defensora de direitos humanos então se hoje o programa consegue garantir a vida ou a sobrevida dessas pessoas ele não consegue garantir de maneira plena a atuação e a militância dessas pessoas Deise e Alexandre estão há um ano fora de sua casa fora de seu território a OMAR associação de homens e mulheres do mar da baía de Guanabara está fechada desde esse tempo e de lá para cá cinco pescadores já foram mortos em circunstâncias não explicadas até hoje as investigações não foram concluídas então a situação é muito muito grave e para completar esse relato informar a todos que estão aqui que na madrugada do dia 5 para o dia 6 anteontem tanto a casa dos dois defensores em Magé que é de onde eles foram retirados para garantir a sua vida quanto a OMAR foram violadas então houve claramente e aí é uma afirmação que ainda precisa de investigação mas a gente pode já se precipitar e dizer que é um atentado porque levaram várias fichas associadas ao OMAR documentos fotos ou seja a militância e a continuidade dessa luta ela está ameaçada então é um questionamento que a gente faz todo esse relatório todo o reconhecimento público que essa luta já teve mas como é que isso vai continuar amanhã como é que a gente vai garantir como é que o programa o Estado e por que não dizer também a Petrobras que também fez questão de não comparecer hoje aqui como é que como é que fica isso quem vai pagar essa conta quem vai explicar isso depois bom e para terminar só dizer que a gente aponta que a relatoria aponta aqui nesse relatório várias recomendações não vou entrar aqui na questão do licenciamento que já foi bastante dita mas com certeza com relação a criminalização morte ameaça e a situação dos defensores também tem muitas recomendações para a gente prestar atenção e sair daqui com compromisso federal porque o Conterge é um projeto do PAC ele é federal sim e a gente tem que alguém tem que se responsabilizar por isso obrigado obrigado Melisandra obrigado Otto Sobral diretor da FAPESCA do conselho conselheiro da colônia Z7 de pesca bom dia a todos eu primeiro quero parabenizar o pessoal da DESPA o Alexandre agradecer também o convite do amigo a FAPESCA que presente todos os pescadores e pescadoras também aqui representados a mesa o senhor deputado Chico Alencar e assim eu cumprimento a todos aí na mesa eu quero dizer o seguinte eu sou pescador profissional de fato direito vivo da pesca eu criei meus filhos na atividade pesqueira denunciei veemente os crimes ambientais dentro da Baía de Guanabara como também na área de entorno nas áreas de descarte quem quiser só olhar aí os vídeos que eu apresentei no Youtube Otto Sobral na página Otto Sobral pescador coincidentemente com estas denúncias eu comecei a ser perseguido em minha atividade laboral a pesca profissional a qual eu sou qualificado discriminando realmente minha atividade de tal forma que incompreensível quando você pega um processo daquele e começa a folhear baseados em princípios de precaução e fotos de Facebook bem eu quero também falar aqui um pouco com relação a isso eu volto ao assunto com relação a essa a esse relatório aqui está muito bem feito muito bem conduzido e a questão do INEA amplamente já abordada onde eu fiz as denúncias com relação a liberação das licenças ambientais criminosas liberam licenças ambientais criminosas para tirar lixo e jogar lixo e caçam nossas licenças de pesca e eu não consigo entender tal parâmetro de definição onde eu entro no meu barco de pesca boto sacos de lixo amarrado no bordo e vejo navios jogando lixo no meio do oceano e dentro da baía de Guanabara e nas ilhas do entorno das ilhas de Itaipu eu não consigo entender essa diferença essa medição de parâmetro de crime ambiental porque criminoso é quem licencia e depois vem com conversa de fazer reserva extrativista para ajudar pescador em cima do que? do lixo jogado? para que? eu não consigo entender essas situações todas as representações da pesca no entorno da baía de Guanabara reunidas contra querendo explicações nome de pescadores que seriam beneficiados nessa suposta reserva nome senhores porque quando a gente cria uma unidade de conservação a gente quer saber quem que vai ser beneficiado e na colônia Z7 na FAPESCA nós temos cadastros conhecemos os pescadores de fato de direito então quando você cria unidade de conservação tem que ser feita de maneira responsável eu não posso compactuar com isso eu filmei encaminhei ao Ministério Público tem um vídeo aí que eu escolhi tem um vídeo aí de uma fiscalização que nós fomos convidados convidados para sermos enganados mas não nos enganaram lá no canal do Caju né então nesse vídeo vai mostrar claramente o que é o que faz o INEA aqui vocês foram claros no relatório eu não li todo o relatório não houve tempo mas fica claro que não houve uma avaliação ambiental integrada envolvendo o município de Maricá e toda a área do entorno do litoral com os impactos que o Pompeste vai jogar aquela lambança toda a tabela periódica lá no único local que ainda a gente ainda tem espaço para trabalhar porque já acabaram com tudo sujaram sítios e parcéis só nos entornos das unidades de conservação do Monascagarra são mais de 100 sítios de peste que foram impactados e aí como o André que colocou da FAPESCA como é que os pescadores também de mexilhão não tem mais lugar para pescar cotunduba e várias outras unidades aí sendo criadas a revelia do setor sem consultar efetivamente um trabalho técnico que nós temos técnicos competentes apenas não deixam eles trabalharem informação tem também porque nós gastamos nosso dinheiro trabalhamos no mar dia após dia eu fico embarcado cinco dias no meu bar tem nove metros e setenta menos de dez AB eu sou obrigado a viajar para o litoral de São Paulo e coincidentemente no litoral de São Paulo onde ainda consigo trabalhar me denunciam criam um fetiche eu vou chamar isso um processo desculpe um processo por causa de três segundos criado no princípio da precaução onde eu sou historiado mais de sete vezes pelo pessoal do Ibama não encontram nada no meu barco uma das vistorias que eu exigio o BO em Cananeia foram seis fiscais com policiais a bordo da minha embarcação inclusive eu tenho depoimentos e um e-mail que a própria superintendente na época Leinardi me enviou porque ela recebeu minhas cartas e falou da perseguição e do constrangimento que eu passei com esse pessoal a bordo mil e quatrocentos quilos de pescado eu tinha não teve uma única peça fora do tamanho porque a minha atividade é pesca profissional de mergulho hoje então eu vejo o que eu vou capturar então o que acontece hoje o INEA está me tirando o direito de trabalhar eu quero entender a minha captura é um a um como muitos colegas aqui sofrem na questão do problema do Alexandre as mortes as percepções o abarroamento que ele sofre lá fora que muitos não sabem nada disso vem no jornal e agora a nossa atividade é simplesmente massacrada plataformas águas de produção estão aqui as denúncias das águas de produção que eu fiz aqui Polícia Federal olha aqui quatro milhões e quatrocentos e quinze milhões de metros de água produzida descartados no mar diariamente previsão até dois mil e dezoito hoje são mais de cento e trinta milhões de metros públicos do dia meu amigo qual é o impacto que o pescador causa nos oceanos nos mares na lagoa e dentro da baía porque eu pescava dentro da baía de Guanabara fazia captura de garota para o Badejo hoje não tem condição porque se eu levantar a boca eu engulo o cocô e aí eu queria entender esses parâmetros de licenciamento onde o INEA está aqui fomos chamados de mentirosos e disseram que iam me botar com o nariz de pinote no jornal mas quem apareceu com o nariz de pinote não fui eu não então e outra situação esse vídeo que vocês vão ver se houver tempo eu ao mesmo tempo que eu envelheava o vídeo eu municiava o Ministério Público Estadual de informações porque a doutora Rosani Cunha estava fazendo a investigação das denúncias e tentaram me ridicularizar de todo jeito até que em uma das reuniões eu vi um cientista não estou calmo mas irritado mesmo chegar a dizer que a gente estava certo que as nossas denúncias eram corretas eu quero agradecer o tempo desculpe me estender um pouquinho além do previsto mas eu tenho visto situações aqui que deixam a gente irritado porque eu trabalho tem 54 anos de idade formei três filhos na pesca não tenho outra atividade laboral e eu não compactuo com tudo isso que estão vendo eu não posso deixar isso e essa situação eu sou solidário a você e a seus colegas isso tem que acabar essa perseguição tem que acabar eu estou sendo também discriminado e perseguido pelo Ibama e eu vou protocolar hoje um documento no Ministério da Pesca espero que tome alguma providência porque essa articulação Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Pesca eu não estou entendendo isso é uma vergonha para a gente obrigado desculpe aí obrigado todos entendem aqui que a tolerância no tempo deve ser a própria contundência do depoimento que não é de ouvir falar é de sofrer de sentir se por favor o que você encaminhar ao Ministério da Pesca repasse aqui para o nosso mandato porque a gente também vai usar da obrigação que todo o Ministério tem de responder indagações de parlamentar obrigado a gente reforçar essa situação dramática que você nos trouxe o vereador de Niterói Henrique Vieira bem-vindo saiu também cedinho lá do Rio na verdade bem boa tarde a todas boa tarde a todos sou vereador lá de Niterói estou presidindo a comissão de meio ambiente sustentabilidade e recursos hídricos da Câmara Municipal lá pretendo ser bastante objetivo até porque realmente é um espaço para ouvir quem está vivendo e sentindo no dia a dia o drama dessa lógica eu gostaria apenas de fazer duas pontuações a primeira realmente perceber e confirmar que até na cidade de Niterói a gente percebe toda essa promiscuidade no processo de licenciamento do INEA completamente sem critério ambiental completamente desvinculado de parâmetros efetivos de seriedade controle ambiental e preservação das populações tradicionais além disso no relatório da plataforma acho que a gente tem que caminhar Chico no sentido das propostas que vocês fazem que são excelentes e a gente trabalhar com alguns horizontes que são fundamentais para a gente alterar essa lógica eu citei aqui alguns como indenização justa compensação imediata responsabilização dos órgãos das empresas da própria Petrobras investigação séria a respeito dos crimes e das ameaças proteção qualificada dos defensores e até mesmo paralisação das obras enquanto você não tem um processo sério de licenciamento e de consulta prévia com quem vive essa realidade porque o que está em jogo aí é uma lógica produtivista desenvolvimentista que necessariamente ataca o meio ambiente e viola os direitos humanos a gente precisa efetivamente se organizar nas mais diversas áreas porque há uma concepção de desenvolvimento que necessariamente gera essas distorções e que é altamente violenta sob o ponto de vista tanto do meio ambiente quanto dos direitos humanos existe um conceito que a gente trabalha muito e vocês utilizam no relatório que é o conceito de justiça ambiental porque essa lógica produtivista petroquímica quantitativa exclusivamente matemática e praticamente anti-humana e anti-ambiental essa perspectiva de desenvolvimento ela vitimiza vários setores da sociedade mas inegavelmente os que mais sofrem são os pobres são os trabalhadores e trabalhadoras são as comunidades tradicionais em uma sociedade de classes eu entendo dessa forma a classe trabalhadora tende a ser a que mais sente ou a que primeiro sente os efeitos de um produtivismo desigual e absolutamente violador dos direitos humanos e aí eu queria convocar dia 11 segunda-feira que vem a gente vai fazer na Universidade Federal Fluminense às 18h30 no auditório de serviço social a apresentação desse relatório em Niterói para a gente poder continuar e potencializar esse debate lá já tem a presença confirmada do Chico da Cristiane a gente tem que nacionalizar municipalizar ampliar localizar enfim colocar em todos os fóruns o debate nacional é chamar a responsabilidade do governo o debate local a localidade é onde as coisas acontecem então é onde a gente pode mobilizar setores eu queria colocar a Comissão de Meio Ambiente de Niterói nessa luta junto aos pescadores junto às comunidades tradicionais para localizar também essa luta e mobilizar setores naquela cidade e fazer apenas uma questão importante que é com relação ao programa evidente que ele tem um caráter de protagonismo de ineditismo de avanço e isso tem que ser considerado inclusive valorizado e será aperfeiçoado mas a gente percebe ouvindo as pessoas que o programa tem problemas tem limitações e ainda não consegue dar conta da efetiva proteção desses trabalhadores e desses trabalhadores esse é um problema que é a incapacidade que o programa ainda tem de garantir a proteção mas eu tenho uma questão e a faço com toda a elegância porque eu entendo que esse é um projeto nacional esse é um projeto de governo isso passa pelo Ministério do Meio Ambiente o Ministério de Minhas Energias pela Petrobras então eu vejo duas questões para concluir uma como qualificar a capacidade de proteção desses trabalhadores dessas trabalhadoras isso é importante é fundamental mas tem uma outra que eu começo a perceber que não tem como uma parte do governo tentar minimizar e conter efeitos daquilo que o governo mesmo provoca com a sua política de desenvolvimento então você na verdade fica tentando minimizar efeitos de maneira não frutífera efeitos causados pela lógica de desenvolvimento que o próprio governo banca, constrói e compõe o que é a Petrobras o que é o Ministério de Meio Ambiente o que é o Ministério de Minas e Energia o que é o Comperge o que é a Petrobras o que é o Pax é uma concepção de governo então é com elegância no debate mas a gente precisa também entender dois eixos um qualificar o processo de proteção mas dois entender até que ponto o governo como concepção de sociedade de desenvolvimento entende a centralidade dos direitos humanos e dos direitos ambientais porque aí a gente não fica contendo efeitos daquilo que a própria noção de desenvolvimento acaba causando criminalizando pobres trabalhadores e trabalhadoras em nome de um desenvolvimentismo cuja apropriação do benefício de uma minoria você gera toda uma realidade cotidiana de gente que sofre sem direitos a gente quer proteção mas a gente quer também alteração de paradigma e de concepção do que é desenvolvimento e do que é o país que nós queremos Obrigado Henrique vereador pelas alentadas e muito oportunas colocações nossa última inscrita Deise Menezes Sim Agora o Cauã dormiu vou falar baixo para ele não acordar irritado Então boa tarde a todos eu primeiro eu queria agradecer a Amélia Amélia pelas palavras dela pelo carinho dela por nós por tudo isso pela Sabrina pela Cristiane também e depois falar que a gente a gente estava esperando que a Petalbras estivesse aqui o Enéa porque a gente tinha muita pergunta para elas mas já viemos também sabendo que ela não estaria aqui porque não saberia responder a nós a nós pescadores porque elas sempre fazem isso com a gente e depois também falar para os meus amigos pescadores e a outra sociedade civis que eu acho que a maneira de elas não receber tanto o Enéa como a Petalbras é fazer o que a gente sempre fizemos uma manifestação novamente porque aí elas vão passar a nos ouvir então desde já eu proponho os coisos a sociedade civil e outros amigos nossos que a gente faça essa manifestação gente só assim ela passa a nos ouvir só assim que nos ouviu e vai ser assim sempre então eu acredito e era só isso que eu vou falar muito obrigada que eu vou deixar um pouquinho do meu tempo para o meu amigo Josivaldo falar pescador também pois não obrigado Josivaldo aperta aí o botãozinho boa tarde meu nome é Maicon sou pescador desde 10 anos de idade meu pai é pescador eu sou pescador e meus filhos não vão ser pescador eu entrei no programa defensor de direitos humanos há 6 meses a minha esposa está grávida vou para o terceiro filho e o o programa está deixando muita falha e a desejar com a gente e eu acompanho esse programa desde 2009 e desde lá a gente vem se arrastando eu jamais queria entrar nesse programa é um prazer te conhecer Luciana o Igor vem acompanhando a gente mais tempo para a gente ter mais contato com o Igor e a última conversa que a gente não atendia mas que nós tivemos com o Igor que a gente está com uma dificuldade lá é sobre a questão do óleo igual da OMAR a OMAR a gente alugou a sala lá no centro de Magé em frente ao fórum praticamente do lado da delegacia e prefeitura tivemos uma vaquinha entre os diretores por 3 meses e não conseguimos escolta para a gente ir lá e fazer o trabalho da OMAR e tem 3 meses de aluguel atrasado passamos isso para o Igor e até agora não tivemos resposta e a mulher que está cobrando a gente está ficando vergonhoso eu gostaria que esse problema seria resolvido porque a gente não tem como trabalhar para poder pagar esse aluguel e outra coisa não é novidade para a gente o Ibama e a Petrobras comparecer aqui isso para nós não é novidade novidade para a gente é esses crimes ambientais que estão falhando essa covardia que está falhando com nós na Baía de Guanabara esses lancenciamentos essa covardia matando a gente em 2009 nós tivemos o tesourinho morto do Paulo até hoje não foi resolvido o problema do Paulo logo em seguida o Márcio depois do Almir Pituca e há pouco tempo o Creito e a ameaça continua e até agora não tivemos resposta enquanto não tiver resposta aí vai entrar mais diretores no programa e não vai ser resolvido vai ter que morrer mais gente para vocês tomarem providência isso que eu gostaria de saber de vocês a providência tem que ser tomada porque a gente está lidando com vidas estão lidando com comunidades tradicionais que está fazendo certo é poder pescar para sobreviver e poder pagar suas contas levar o seu feijão e arroz para dentro de casa e ter sua dignidade de um cidadão isso acho que tinha que falar muito obrigado obrigado muito importante pode deixar que está tudo sendo registrado aqui bom nós para cumprir mais ou menos já vai ter um razoável atraso nosso horário parece que o Otto trouxe um vídeo de três minutos tá seria bom projetar eu tenho perguntas que vieram pela internet para os nossos participantes aqui e aí a gente volta a palavra aqui para a mesa para os nossos convidados dentro da dinâmica já pré-combinada tá bom vamos lá quem não sabe essa é a baía de Guanabara que tem no chão tá vendo mas que vem para as marcas ó até sapato que vem lá nas redes da gente tem aqui também tá vendo o sapato ali ó ó sapato isso aí são as técnicas do INEA boa tarde estou aqui o Otto Abraão e o Aurifaldo presidente da Torrena de Festa estamos convidados pelo INEA para vir fazer uma bisturina no local das obras que está sendo feita aqui das dragagens no corpo do Rio de Janeiro no Caju eu e o Barbú já estivemos naquela draga que a gente está presente mas embarcados só que ali onde está a draga está sendo feita a retirada do material do fundo e levado diretamente para as dragas que são jogadas no oceano né é aquela draga que está sendo colocada ali então essa é um questionamento também que a gente vai fazer mais pela colônia estamos aqui com a presença da Fiter da Francine e todas essas situações nós temos aqui verificando o realmente que isso está acontecendo porque o prejuízo para nós dos carros é um segmento grande se vocês quiserem fazer alguma colocação com relação ao trabalho que vocês fazem eu posso fazer a filmagem também fica a critério de vocês não? perguntas perguntas se eu fico que ela pode falar de alguma coisa quer falar de alguma coisa? quer falar de alguma coisa? quer falar de alguma coisa? E o senhor presidente da colônia, o que você tem a declarar, Barbúcio? Eu achei que o trabalho deles é uma tecnologia avançada, mas que não convence a realidade do problema que nós estamos vivendo lá em Itaipu. O que nós estamos questionando é o soterramento dos nossos pesqueiros e a quantidade de lixo que é carregado nas redes e causando um grande dano aos pescadores. Isso. Bacana. Vou dar mais um zoom na pá mecânica. Ali é a pá mecânica e ali é o barro. Aqui é o canteiro de obras. Aperta. Aperta, aperta, não há nenhum trabalho. Aperta, Brara. Aperta, Brara. Aperta, 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 aperta O que é isso? O que é isso? Beleza. Só uma pergunta. O recolhido da dragagem, você falou nisso que é jogado em alto mar, no oceano? É jogado no oceano, no litoral, ali adjacente, a Baía de Guanabara. Isso tudo foi documentado, encaminhado ao Ministério Público, deputado. E eles chamaram a gente para mostrar o gelbegs. Hoje quem está atuando nesse trabalho é o Alexandre Máximo, doutor Alexandre Máximo, Gaema, é a equipe do Gaema. Nessa época era a doutora Rosani Cunha que estava à frente do processo. Então, nos convocaram para essa vistoria justamente para mostrar que tudo que estava sendo separação de sólido e li estava sendo contido em gelbegs. O que não ficou comprovado, como vocês viram. Colocavam direto. E dos batelões vão para o meio do mar. E dentro dessa situação, o que ocorre? Essa quantidade enorme de material que está ali depositado, ele, além de, na hora da retirada, ele se potencializa lá fora na largada, pela oxigenação da água. Ou seja, contamina quando retira, não fazem o tratamento que disseram que deveria ser feito, tentaram nos conduzir por outra situação, outros caminhos na vistoria. Tanto que vocês perceberam que na hora que eu coloquei a câmera para que os fiscais, para que o pessoal da FIPERJ, do INEA, se manifestasse, ninguém quis falar nada. Porque eles queriam que a gente visse o outro lado. Porque a quantidade de material que saiu ali, seis batelões por dia, que saia aí mais ou menos. Era muita coisa. Entrava uma, saia a outra. Entrava uma, saia a outra. Então, isso é o que acontece. O sofrimento dentro da Baía de Guanabara, quando você tira e mexe naquele material ali depositado todos esses anos. Então, ali tem produtos químicos. Eu tive uma alergia nas mãos que tive que fazer tratamento, na hora que eu fiz a filmagem sobre aquática. Está na página Otsobral Pescador. É só olhar lá a primeira. E eu fiz um resumo do parecer do Ministério Público, onde o doutor Alexandre se manifesta. Também está em vídeo. Então, tudo isso está gravado. É só entrar na página que vocês vão ver. E, precisar de detalhes, o próprio promotor botou um link também na internet, no RAP, se não me engano. Então, isso é tudo prova material. Tanto as minhas filmagens sobre aquática, eu não botei aí, porque o tempo não dá. Mas, vocês virem ali na filmagem inicial, vocês vão ver o que é. Então, é onde eu disse, a gente guarda o lixo na embarcação. A gente bota ali, fica com ele cinco dias cheirando o lixo. Chega na hora, você vê um navio jogar toneladas, milhares de toneladas de uma só vez, na porta da casa. Eu fui procurado por uma empresa. Essa empresa é o Loto. Eu estava vendendo um barquinho meu, o cara veio comprar o barco. Na final das contas, não. Você não é você que fez aquela denúncia. Rapaz, eu estou há seis meses e já consegui um contrato. Pô, cara, o que está acontecendo? Eu quero trabalhar. Meu amigo, você veio comprar meu barco? Ou veio... você queria me conhecer? É justo você tirar lixo da porta da tua casa e jogar na minha? Você quer trabalhar e ganhar dinheiro. Eu tenho que me ferrar? É isso que você está me dizendo? Os pescadores todos lá de Itaipu, Maricá, que esse lixo atingiu ponta negra. E as águas agora ficam turvas, marrons, e tentam achar mil e um situações adversas para poder justificar o injustificável. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, Otto. Bem, para encerrar então essa parte, chegarmos à conclusão da nossa audiência, com a palavra voltando aqui aos nossos convidados da mesa, leio duas indagações feitas pela professora Patrícia Almeida Ashley, da Rede Eco, Consciência e Ecopolíticas, da Universidade Federal Fluminense, que vai sediar segunda-feira, como o vereador Henrique Vieira já lembrou aqui, às 18 horas, no 18h30, no auditório da Faculdade de Serviço Social, o campus do Graguatá, um novo debate sobre essa questão gravíssima, de como o progresso do Comperge é, na verdade, o atraso da vida e da população. Tem sido assim. A pergunta da professora Patrícia, a quem agradeço, veio pelo É Democracia, é o nosso portal aqui da Câmara para os internautas. Ao lado da transparência pública, precisamos avançar também na transparência da conduta empresarial e, principalmente, na vinculação do financiamento público, compras públicas e políticas tributárias ao atendimento de padrões nacionais para esta conduta empresarial, em relação ao que se espera do ponto de vista ambiental, social e trabalhista. Como a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderá avançar na regulamentação desses padrões, a exemplo de vários projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados, que buscam incluir os temas de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável nas políticas econômicas e industriais? Bom, essa é uma pergunta até para mim, para os membros da Comissão. Na verdade, há um número grande de projetos tentando fazer aquilo que é um preceito até da Constituição, que completa um quarto de século, a função social da propriedade. É isso. A Constituição brasileira consagra o valor quase que sagrado da propriedade privada, mas ela diz que a toda propriedade, isso vale dizer, a todo investimento, a todo empreendimento público ou privado, estatal ou não, cabe uma responsabilidade social. Então, há muitas leis que sofrem resistências aqui para que a ideia do lucro, ou essa ideia limitada do desenvolvimento e do progresso não signifique invasão de terra indígena, precarização de direitos, negação de princípios até da Constituição em relação a povos ribeirinhos, povos de atividades econômicas tradicionais, a pesca artesanal aí incluída. Então, projetos existem, conflitos e interesses antagônicos aqui também. A Câmara é o espaço desses conflitos, desses interesses diferenciados. As maiorias sociais no país, o povo não são maiorias políticas. A representação aqui é muito distorcida, porque aí a gente entra num outro debate, não é objeto aqui da nossa conversa, sobre como o sistema político eleitoral acaba não favorecendo a representação da população. Isso aí é patente. Cada vez mais o poder econômico influencia nas eleições, na eleição dos representantes, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas câmaras do Congresso Nacional e na Constituição dos governos, nas secretários. Aliás, é bom a gente lembrar, eles foram muito mencionados aqui, mas não nominalmente. secretário de ambiente do Rio de Janeiro é o ex-ministro do meio ambiente, na época do governo Lula, deputado estadual por muitos mandatos, já foi colega meu lá de representação e até de partido antigamente, Carlos Mink, Bãofeld, não é? Continua. E a presidente do INEA é a Marilena Ramos? Pois é. Então, eles têm muitas coisas a responder aí, no âmbito lá do Estado. A segunda pergunta, da professora Patrícia, como a Almar entende que uma mesma empresa, a Petrobras, tenha internamente programas tão distintos na sua forma de atuação? A exemplo do programa Agenda 21, Comperge, e outros na mesma área. E, por outro lado, atua dessa forma com os pescadores. Contradições grandes, né? Entre o discurso e o feito, entre o propalado, propagado e o praticado. É uma coisa antiga no Brasil, mas nós todos estamos aqui para enfrentar essas incoerências e contradições. Bom, fica aí para o Alexandre essa indagação, todas as questões colocadas aqui pelos nossos participantes. Vamos para a rodada final e, com isso, a gente encerra a audiência pública, ouvindo a Cristiane. Aqui eu peço desculpas, eu procuro ser um deputado ideológico, mas confesso, tenho meus limites fisiológicos. Eu preciso fazer pipi. E, como não há nenhum deputado, a gente fica bebendo água, que é remédio em Brasília. A água é remédio em Brasília, hein? Quem não tomar, se lasca. E olha que as chuvas já voltaram, mas aqui fica cinco meses sem chover. Você vai ressecando por dentro. Fora certos ambientes também que ressecam. Mas, Cristiane, para a gente ganhar tempo, você pode ir começando, eu vou rapidinho. Ficam vazios de poderes, espero que não haja um golpe, hein? Povo armado resiste para impedir o golpe. Muito bom o debate, muito quente, muito contundente. Eu acho que, bom, a questão é que quase sempre teve muitas pessoas que ficaram silenciadas, mas nesse tipo de debate realmente quase sempre tem uma ausência daqueles e daquelas que têm responsabilidade, que deveriam daqui para dizer o que pensam, o que é que está passando por essa cabeça, que noção de democracia tem, se compreende direitos humanos como uma coisa importante para a vida ou não. Então, essa ausência é uma coisa realmente problemática. E, assim, pensar a partir da Petrobras, eu concordo muito com a Fabrina, por isso que a gente trabalha junto. A Petrobras é uma empresa, uma grande corporação que está presente em mais de 30 países, que está presente em vários estados do Brasil. Em todos os lugares onde ela está e atua, existem várias denúncias de violações de direitos, existem vários impactos negativos no meio ambiente, nos modos de vida. Então, isso é fato. Essa atividade que é extrativista, ela se caracteriza por ser geradora desse tipo de impacto. Então, bem como falou o Henrique, que violar direitos é o método. Para existir, precisa disso. Esse tipo de atividade em larguíssima escala, voltada para altos níveis de acumulação. Então, não tem como ela existir sem interferir nos territórios. É igual a mineração. Não é possível fazer a mineração nos modelos que a gente tem feito no Brasil, sem expropriar território. Sem se sobrepor às necessidades e aos modos de vida local. Você está lá vivendo a sua vida, chega uma grande corporação e diz, não, o meu trabalho e o meu modo de fazer é mais importante do que esse, porque ele beneficia o país, se transforma, aquilo que é interesse privado, se transforma num discurso como sendo o interesse da sociedade. Então, esse problema, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira não podem se furtar de discutir e de enfrentar. como nós estamos produzindo um desenvolvimento, qual é a sustentação desse desenvolvimento, qual é a justificativa ética de um modelo de desenvolvimento, de uma proposta econômica que opria populações, que vitimiza populações, que expõe crianças, adolescentes a graves problemas e vulnerabilidades sociais, que violentam as mulheres, porque é prática comum, onde esses projetos chegam, um elevado nível de exploração sexual e de colocação das mulheres nos mercados de trabalho que são discriminados e marginalizados. Então, a gente tem que se perguntar, quanto de trabalho se retira para gerar um ou dois empregos? É isso que a sociedade brasileira quer? Como a sociedade brasileira encontra espaço para um governo dito democrático para fazer essa discussão? Porque isso passa ao largo das decisões, das grandes decisões políticas. Então, nós temos aí muitos desafios e nós temos que, de diferentes formas, tentar forçar o Estado, e não é só o governo, porque também tem toda uma conformação nas diferentes esferas para garantir essa política no setor legislativo, no judiciário, no governo, no executivo. Tem uma recomendação que a gente bota lá, que a gente gostaria bastante de reforçar, porque ela segue no caminho de ser estruturante, que é a urgente necessidade de se garantir áreas livres de atividade da indústria do petróleo na Baía de Guanabara. É urgente fazer isso. uma questão que agrava bastante a situação é que, nos territórios onde esses projetos acontecem, esse projeto de desenvolvimento, a ação da Petrobras, a ação das grandes corporações, as comunidades que ali vivenciam são graves histórias de ausências. Aí o Henrique fala do modelo anti-humano, onde o pobre sofre. Só que no nosso país, o pobre, a pobre, é a pobre e o pobre preto ou indígena. Tem aí um recorte racial muito grave. Essas comunidades, esses povos, a quem foi historicamente negado vários direitos, são esses que agora se veem sacrificados no modelo de desenvolvimento. Então, a gente tem que se perguntar qual é a ética disso, se esse desenvolvimento, na verdade, não é uma grande reprodução do racismo histórico na sociedade brasileira. Uma coisa que eu queria socializar com vocês, Fabrino, tentamos o contato com o Mink. Não conseguimos, depois de muito tentar, ele nos respondeu por e-mail, três ou quatro linhas, dizendo que, na verdade, o Comperge era uma grande vitória, do ponto de vista ambiental, porque não jogaria rejeitos dentro da Baía de Guanabara. Nenhum, zero. Mas não se falou que os rejeitos vão todos para a praia de Maricá e prejudicar gravemente os pescadores, que ainda têm algum espaço, algum território de trabalho. Uma outra coisa aí, já para finalizar, é que se a gente não consegue, a gente que eu digo, somos nós, a sociedade civil organizada, os poderes públicos, os parlamentares comprometidos cada vez menos, mas comprometido com os direitos humanos e com a melhoria das relações e do modo de vida da sociedade brasileira e as várias instâncias do poder público, se a gente não conseguir fazer-se, fazer incidência, um reencontro daquilo que a prática do poder público separou de forma autoritária, que é, por exemplo, a separação entre as políticas econômicas e as políticas de garantia de direitos humanos. Se a gente não consegue reconstruir isso, recolocar esse debate, não vai ter nenhum programa de proteção de direitos humanos que resolva a nossa vida. Porque ele está inserido numa lógica de desigualdade, numa lógica de opressão muito grave. E, desde esse ponto de vista, os direitos humanos, ao invés de ser uma forma de garantir bem-estar, de construir equidade, ele se transforma numa mera forma de gerenciar desigualdades históricas, onde os sujeitos prejudicados, as comunidades, sejam urbanas e rurais, estão sempre numa condição de se compartimentar. Você só tem direito à saúde se você me der a sua terra. Você só tem direito à água se você, aliás, você só tem direito à educação se você me der a sua água para me trabalhar, entendeu? Então, sempre vai ser tratado dessa forma, onde as pessoas que têm menos poder, que são as pessoas pobres e pretas, né, nesse país, sempre vão estar numa condição de negociar de uma forma bastante subordinada e sempre perdendo. Então, a gente tem que fazer realmente uma incidência. Próximo ano vem aí, tem campanha política, nós temos, tem um pessoal que está na rua, lutando de diferentes formas, de diferentes dizer, dizendo que esse modelo não dá certo. Você expropria o campo em nome de um modelo de desenvolvimento ou de consumo numa cidade que hoje, num modelo de cidade que hoje é um paiol de pobre, vamos combinar, né? Que explode na violência, explode no estresse, explode nos engarrafamentos, enfim. Não tem nenhuma sustentabilidade e nós precisamos relabar, construir formas de dialogar e nos organizarmos. É isso. Muito obrigada. Deputado, obrigado, Cristiane. Deputado, é só 30 segundos na fala dela, só para falar para a Luciana, é pontual. Olha, nós recebemos uma manifestação de defensores e protegidos lá na FAPESCA. Se você quiser, Luciana, a gente pode entrar em contato e falar. Eles estão a ponto, e Alexandre sabe do que eu estou falando, e o Otso Sobral, que são as duas, sabe do que eu estou falando também, eles estão a ponto de invadir o consulado da Irlanda do Norte para pedir asilo político porque é a capital dos defensores dos direitos humanos. É apenas um aviso. Nós, o nosso papel à FAPESCA é fazer com que essas pessoas, entendeu, vejam que o campo de luta deles ainda é aqui. Agora, nós não estamos descartando o direito deles de tomar uma ação dessa. A gente acha que ela está sendo extremista demais, principalmente o Luz Carlos. Ele está se vendo preocupado em função até da deficiência dele e, como defensor, extremamente prejudicado. Ele está realmente sem saber o que fazer e está se manifestando junto com o Otso. Alexandre sabe do que eu estou falando, né, Alexandre? São estimulantes que estão aqui, que isso pode vir a acontecer. Eles invadirem o consulado e pedirem asilo político. É só isso, deputado. Desculpa e obrigado. Obrigado, André. Alexandre, três minutos aí conclusivos. Eu vou, primeiramente, eu vou responder já, fazendo a colocação para a Patrícia, professora da UF. Ela falando sobre a questão da Petrobras promovendo a Agenda 21. Eu vejo o seguinte, nós sabemos, né, nós companheiros pescadores, que isso foi uma demanda que saiu na Eco 92. A Agenda 21 não funciona. Isso funciona para daqui a 50 anos. Nós, pescadores, cuidamos do meio ambiente hoje, comemos hoje, pescamos para comer hoje, talvez amanhã. Isso não funciona para nós. É a mesma coisa dizer que o pescador tem que fazer educação ambiental. Pescador artesanal, catadores, são os verdadeiros biólogos e são os verdadeiros protetores daquele ecossistema. Então, a Agenda 21 é para 50 anos e nós cuidamos desse país há 500 anos e pretendemos mais 500 anos aqui, estar nesse território aqui cuidando da forma que a gente sempre fizemos, trabalhando e pescando com harmonia e harmonia com o meio ambiente. Isso, de repente, eu vou ter o prazer de falar lá, agora, dia 11. Agora, outra questão eu gostaria de citar, que dentro dos 10 que viemos juntos nessa caravana, agradecer à Justiça Global, à DESCA, pela possibilidade, à Câmara, pela possibilidade também de estarmos aqui, desses companheiros. Mas se fosse fornecido para nós meios, hoje estaria aqui talvez 100 pescadores, lideranças aqui. E dizer, vou citar o nome de alguns, mas vou citar que aqui tem seis ameaçados, que já sofreu algum atentado, e os 10 que estão aqui estão sobre ameaça iminente. São todos lideranças de fato, e tem seis aqui que já sofreu algum tipo de atentado direto contra as suas vidas. Não vou citar o nome por questão de segurança. E eu vou citar a Deise, a nossa coordenadora de política para as mulheres pescadoras da Associação Homens e Mulheres do Mar, da Badi Guanabara. O Michel, presidente da Associação dos Pescadores Livres e Guia do Paco Baíba, está presente. Paulo Tizil, fundador da OMAR e tesoureiro da nossa Cine de Pesca RJ. O Josivaldo, que é nosso secretário da OMAR, nosso segundo secretário. O Jair, que é nosso fundador e tesoureiro do Cine de Pesca também. O Otto Sobral, que é diretor da FAPESCA e da Colônia Z7. O André do Espírito Santo, que é da FAPESCA e com FAPESCA. Meu neto Cauã, que não vai ser, talvez, pescador, mas vai ser um lutador pela pesca. Já está aprendendo, já está no meio de pessoas boas. E dizer para vocês o seguinte, nós estamos nos unindo. Eu acho que a Petrobras, o governo do estado do Rio de Janeiro, os secretariados, já sabem que há uma movimentação de fato na unificação da categoria na Baía de Guanabara. Historicamente, as associações e cooperativas e colônias, elas não tinham, elas tinham muitas entraves. Pela questão da necessidade de permanecer, de fazer a manutenção da vida da Baía de Guanabara e dos pescadores, nós estamos tendo que se unir. E tá, vocês estão vendo aqui um grande exemplo e alguns dos encontros nossos, vocês vêem que hoje há uma unificação. E vou deixar um recado aqui, porque nós escutamos as vozes das ruas, né? Eu acho que aqui nesse Congresso escutou a voz da rua, o Senado, ainda não entendeu bem as vozes das ruas. Mas eu digo, eu acho bom escutar o grito que vem do mar. Obrigado. Obrigado, Alexandre. E vamos para a nossa última convidada. Lembrando que também chegou aqui, através do deputado Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, uma nova e grave denúncia, um relatório da Associação dos Geógrafos do Brasil, dos Geógrafos do Brasil, através do coordenador do seu grupo de trabalho agrário, Paulo Alentejano, dá conta de que o Comperge, sempre ele, né? Falava, aliás, isso do EIC, EIC, sempre ele, Batista, o Comperge está construindo uma barragem no rio Guapiaçu, impactando diretamente 500 famílias de pequenos agricultores. E ali havia um projeto do próprio Comperge da área ambiental para resgatar aquela área, proteger, cuidar daquela bacia, e, ao mesmo tempo, nessa compartimentação absurda das licenças ambientais, agora eles fazem uma barragem que está provocando efeitos terríveis ali. Tem a denúncia aqui, o relatório, de duas páginas, do 6 de novembro, nós vamos levar isso na reunião lá de segunda-feira da UF e incorporar aqui no relatório dessa audiência pública. Está recebido e registrado. Por fim, Luciana. Obrigada, deputado. Queria, inicialmente, pontuar. Michael, só para lhe dar uma resposta expressa, nós sabemos que a equipe já tratou desse assunto aqui com os representantes da OMAI, com os defensores protegidos, essa questão específica que você mencionou. Se avalia necessário, a equipe está aqui presente para que a gente possa voltar a tratar desse assunto. Nós já conversamos isso, já houve uma reunião da equipe técnica do programa contigo sobre... André, a equipe está aqui também, a Camila Dias, que é representante. Isso. A gente vê assim, só quem só se sente a dor é que sabe como a melhoridade. Sim, claro. A gente é um papéis, o nosso papel, exatamente, minimizar a gente, imagina o problema. Sim. Então, a gente teve o Fernando Márcio há alguns anos atrás, ele participou em todo o processo, ele encontrou conosco por três meses, entendeu a questão dos carros da Silva Oliveira, a atenção de tudo isso, seis famílias que não quiseram ligar para o programa, e somente a patética está com a responsabilidade de estar dando a salvaguarda a eles, porque eles não querem que ninguém saiba onde eles estão, ninguém. Foram muito claros, só existem duas pessoas que sabem para onde eles foram, que sou eu e o presidente visual de Lima. É só para deixar, para que você... Porque eles não querem, eles não querem participar, eles acham extremamente perigoso estar dentro do programa, como nos carros, se sentiu algumas vezes lá onde ele está, entendeu, ameaçado lá. André, eu queria fazer uma solicitação, porque a equipe está aqui, a coordenação da equipe está aqui também, para que a gente possa, ao final da audiência pública, sentar e conversar um pouco mais reservadamente contigo sobre esse assunto. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Com relação ao programa especificamente, eu queria pontuar que o programa tem avançado sim. Há um processo de qualificação, eu agradeço a fala do veredão Henrique, na sua exposição, na importância de qualificação da proteção em si. Eu pontuei-se o essencialmente, nós temos plena consciência disso, no programa de proteção a defensores, que esse programa é extremamente desafiante e ele é construído dia a dia e há um princípio da coordenação do programa e da Secretaria de Direitos Humanos e fazer uma construção desse programa com o fortalecimento das parcerias com a sociedade civil organizada. Sem isso, o programa não funciona. Nós temos plena consciência disso e por isso que estamos aqui presentes para ouvir a fala da plataforma DESCA, ouvir o Alexandre, que é protegido e os demais, o Maico e os demais defensores de direitos humanos aqui presentes, mas eu queria pontuar e registrar que o programa tem sim avançado. É um programa desafiante, a gente tem construído isso dia após dia. Nós temos inúmeros exemplos de desafios que enfrentamos e situações difíceis de ameaça a defensores. Temos a questão das lideranças indígenas de Tupinambá, no sul da Bahia, é uma situação absolutamente grave e nós conseguimos enfrentar e temos enfrentado com as parcerias estaduais, com a parceria da sociedade civil, com as organizações de direitos humanos, ao movimento indígena, enfrentando a difícil situação das lideranças indígenas no sul da Bahia. Recentemente também enfrentamos uma situação de conflito iminente em Luciara, no Mato Grosso, também com lideranças que foram incluídas no programa de proteção na última reunião da Coordenação Nacional. Então, nós temos avançado, temos plena consciência de ter um programa em construção, é um programa que conta com dificuldades incríveis, mas eu acredito que uma fala positiva fortalece o programa de proteção como um todo. Eu acho que eu tenho uma obrigação de fazer essa fala positiva aqui para garantir que o programa também encontre parceiros, onde às vezes é difícil encontrar parceria. E daí a importância de visibilizar positivamente o programa e colocar casos de êxito. nós temos casos difíceis sim, mas nós temos casos exitosos sim, é importante ressaltar isso. O trabalho que é feito junto aos defensores, o trabalho de visibilização positiva desses defensores e defensoras de direitos humanos. Um exemplo, que é mais um exemplo, nós fizemos uma publicação em que o Alexandre é uma figura importante dessa publicação, as 10 faces da luta pelos direitos humanos no Brasil. É uma publicação que tem divulgado o trabalho dessas lideranças que estão protegidas pelo programa no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Eu queria reforçar a importância da reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde foi debatido estrategicamente o aprimoramento do programa, junto com a sociedade civil organizada, representantes do Estado brasileiro, os comissionados, onde foi mencionado a importância da existência desse programa no continente latino-americano e o protagonismo do Brasil nesse sentido. Só queria reforçar que sabemos dos desafios, temos consciência, trabalhamos com ele, mas eu também não posso deixar de mencionar que o programa tem avançado positivamente sim. Eu citei alguns exemplos, nós temos um trabalho árduo, os Estados, a equipe federal está aqui presente e eu convido a todos e a todas aqui, se quiserem participar das reuniões da Coordenação Nacional, para terem conhecimento mais aprofundado do funcionamento do programa, eu estendo o convite sempre a todos e a todas. Com relação especificamente à situação que foi pontuada, do acolhimento da situação vivida pelos defensores do Rio de Janeiro, a situação do Alexandre e do Maicon, a situação absolutamente excepcional dentro da realidade do programa. Essa não é a regra do programa. O programa prima pela manutenção dos defensores e defensores de direitos humanos no seu local de atuação, esse é o princípio do programa, em situações absolutamente excepcionais, como é a situação, né, Alexandre, que você tem conhecimento disso, você sabe disso melhor do que ninguém, a Deise também, situação absolutamente excepcional, esses defensores e defensores estão fora de magé, nós temos trabalhado intensamente, a Secretaria de Direitos Humanos tem trabalhado intensamente para que essa realidade seja revertida, né, amanhã o coordenador geral, a Secretaria de Direitos Humanos estará no Rio de Janeiro para tratar pessoalmente da situação de arrombamento da sede do Amar, como foi mencionada pela colega da Justiça Global, nós vamos tratar, já tratamos disso, já fomos à delegacia ontem acompanhar para fazer a averiguação do que aconteceu, fazer uma perícia no local, amanhã estaremos presentes no Rio de Janeiro, faremos um trabalho específico com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para verificar essas informações e estamos trabalhando para a construção de um núcleo de inteligência específico para programas de proteção, né, nós sabemos que é importante verificar as causas das ameaças, investigar essas ameaças e judicializá-las se for necessário para que o Poder Judiciário, o Ministério Público atue dentro dos limites da sua competência, nós estamos trabalhando para a construção desse núcleo de inteligência e acreditamos que isso vai aprimorar cada vez mais o programa. Eu queria ressaltar que a situação do Rio de Janeiro para o Programa de Proteção de Defensores é uma situação que está sempre na nossa pauta de trabalho. Nós nunca, nós nunca abaixamos a guarda no sentido de não tratar prioritariamente a situação dos defensores e defensores de direitos humanos do Rio de Janeiro que estão inseridos no programa. Tanto é assim que imediatamente que tomamos conhecimento da situação do arrombamento da sede do Amar, imediatamente a equipe se fez presente, o coordenador-geral da Secretaria de Direitos Humanos da Política se ficará presente amanhã no Rio de Janeiro, então tratamos disso com prioridade. É claro que é um desafio, é uma construção, é um trabalho árduo, mas eu queria reforçar aqui que o trabalho desse programa, o fortalecimento desse programa também é importante. A participação da sociedade civil organizada, dos parceiros do Poder Legislativo, para que a gente, dos parceiros do Poder Legislativo locais, para que a gente possa garantir uma proteção plena a esses defensores. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. E vocês, defensores protegidos, sabem muito mais do que eu que estou no local de fala que eu estou. Mas são momentos como esse, de uma audiência pública, em que nós temos tranquilidade para discutir também o programa de proteção, é que a gente constrói o fortalecimento da política, a gente constrói o fortalecimento do programa. Eu queria agradecer o meu convite aqui para participar pela Secretaria de Direitos Humanos e reforçar o convite para que a plataforma possa apresentar esse relatório na reunião da Coordenação Nacional, no dia 25 e 26. Obrigada, deputada. Obrigado, Luciana. Nós queremos que a Secretaria de Direitos Humanos não seja uma espécie de ombudsman das políticas de governo, né? Aquele cara que vai lá no jornal, aí recebe as críticas, publica, tem uma isenção, mas que ela incida, inclusive, sobre essas políticas e não dê matéria-prima para o trabalho de vocês, né? É matéria bruta, aliás. Bom, nós vamos produzir um relatório final dessa audiência pública, será registrado nos anais da Câmara, Voz do Brasil, nós vamos fazer requerimentos de informações a órgãos governamentais federais, que se omitiram aqui hoje, nós vamos, inclusive, Ministério da Pesca, Meio Ambiente, Minas e Energia, Petrobras, nós vamos tomar as iniciativas ao nosso alcance e somando, né, nessa articulação ampla e necessária para que o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que é o empreendimento, não seja o símbolo de um progresso que degrada, de um progresso que atrasa e até ceifa vidas. Isso não é admissível, não é adequado, não tem nada a ver com o tão decantado desenvolvimento sustentável. Isso não se sustenta. Essa audiência foi reveladora nesse sentido. Ela trouxe não só considerações de ordem teórica, formulações, mas também testemunhos de vida, né, e de sofrimento humano. E a finalidade de parlamento, de atuação pública, da ciência, é combater o sofrimento humano. Reduzi-lo, pelo menos. Hoje à tarde, essas apresentações aqui dos nossos palestrantes, a audiência, já estarão disponíveis aos interessados na página da Comissão de Meio Ambiente, que é uma das mais eficientes da Câmara, no link Audiências Públicas. Cheguem lá, reproduzam, né. A gente só combate a mídia seletiva, corporativa, interessada, que obviamente acha o Comperge sem problemas, até porque são os grandes anunciantes que fazem esses empreendimentos privados de comunicação funcionários, mas vamos criar a nossa comunicação mais horizontal e democrática. Então, aproveitem lá e reproduzam esse link da Comissão de Meio Ambiente e audiências públicas. Aqui vem uma informação que não procede, que diz amanhã, quarta-feira, no Plenário 2, não, isso é coisa antiga. Bom, amanhã é sexta-feira, 8 de novembro, tenham todos uma boa sexta, o vereador Henrique tem um comunicado a fazer, com prazer, você veio de longe. Alô? Não, é que eu conheço a sua militância histórica e sei que ela é repleta de sensibilidade poética e literária, e na fala dos pescadores... Poesia numa hora dessa? Na fala dos pescadores, dos trabalhadores, eu ousei fazer um breve verso para sintetizar o nosso sonho, gostaria de pedir autorização para ler. Total! Ou seja, quem tem veio poético e essa sensibilidade é o Henrique Vila. Não, que... Isso é raro na vida pública, hein? É, mas devia ser regra. Devia. Que se registre o grito do mar, que se sacralize o sangue que cai sobre a terra, que lombolas ergam sua voz, índios façam sua dança, homens e mulheres do mar resistam com esperança. Que o progresso se converta à vida, para que não seja o início do fim. Quem sabe um dia não haverá necessidade de proteção, porque com liberdade e segurança o trabalhador ganhará o seu pão. Amém! Já vai ser a epígrafe do nosso relatório. Pode passar. Pode passar. Sem pagar direitos autorais. É, não, eu sou contra direitos autorais. Isso. Assino autorização e publicação não autorizada, se você não assinar. Nós somos a favor das biografias livres. A biografia de um poeta são os seus poemas, né? Muito bem, gente, muito obrigado, tenha uma boa tarde, vamos em frente, vamos à luta. Obrigado a todos os convidados, a Secretaria da Comissão de Meio Ambiente, que muito nos apoiou aqui. Valeu, estamos aí. Obrigada. 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 Obrigada.